É, meus amores, e sejam todos muito bem-vindos a mais uma Lorelaive. E hoje, essa Lorelaive vai pegar fogo, porque ela está aqui por dívida de jogo. Hoje, eu recebo uma das principais influencers e blogueiras desse Brasil, quiçá, do mundo. Ela, que é dona de audiências inimagináveis, frases e bordões inesquecíveis. Ela, que é dona, assim, de um jeitinho só dela, um jeitinho muito brasileiro, ou seria um jeitinho de LA? Estou aqui com ela, blogueirinha querida. Oi, meninas! Tudo bom? E meninos também, gente. Estou super feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite. Tá mesmo, Blogs? Ué, você foi no meu, tem que vir no seu, né? Exatamente. A DiaTV é isso, né? Mas já encerra aqui, amiga. Uma vez que uma paga a dívida com a outra… Se bem que eu já fui no seu tantas vezes, né? Sim, sim. Não, mas hoje, tô aqui e isso que importa. Tá aqui, isso que importa. Estamos muito felizes, tá bom de você estar aqui. Ai, obrigada. E você sabe o que vai rolar aqui hoje, né, blogueirinha? Sei, sei sim. Eu assisto tudo. Hoje, a gente vai fazer aquela brincadeira clássica, que é pra quem você tira a peruca. Olha essas perucas aqui, gente. Uma peruca mais linda que a outra. Embaixo de cada peruca, tem um nome de uma celebridade. Um famoso, possivelmente alguém que tem inveja da carreira da blogueirinha. Ou alguém que ela gostaria de mamar no banheiro, não sei. Vamos descobrir aqui. Mas antes da gente começar essa palhaçada… Você sabe que meu programa dá dinheiro pras pessoas, você sabia? Ah, sim. Inclusive, quando você foi lá no De Frente, o pessoal doou bastante coisa, né? Tipo… Ah não, mas agora não é o povo me doando. Agora eu dou dinheiro. Ah, tu não precisa mais, não? Não precisa. Agora eu tenho esse império aqui, que eu construí. É. Cada um acha o que quer. Ai, cada um tá fazendo o que o Rafa deixou, né? Cada um tá… O espaço que ele dá, a gente aproveita. Porque aqui é uma reciclagem do estúdio, né? Mas enfim… Aqui eu dou R$100 no Pix pra audiência, blogueirinha. Nossa! E toda semana acumula. Porque essa semana não é R$100, essa semana é R$200. Porque o Pix tá acumulado. E o Pix, do Bocão da Vovó. Quer experimentar o Bocão da Vovó? Não! Obrigada! O Bocão da Vovó é isso aqui. Você acha que isso daqui é uma decoração? Não é, isso daqui é o Bocão da Vovó. Toda semana tem alguma coisa feia, improvisada, que eles fazem aqui. Ah, sim. E a audiência tem que descobrir quantas coisinhas tem. Quantas flores tem aqui dentro do Bocão. Quem acertar com a hashtag Lorelive lá no Twitter, vai ganhar R$200 no Pix da Vovó. Gente, tem que acertar a quantidade exata. Semana passada, ninguém acertou. A audiência é meio burra, já garanto pra você. Mas vamos ver se a gente é mais burra que a audiência. Você acha que tem quantos? Nossa, gente. Assim, eu já vi fazerem essas brincadeirinhas antes, né? Mas com rosas, com florzinhas… É porque você é uma flor. Já teve de tudo dentro do Bocão. Sempre que eles acertam, a gente troca o que tem dentro. Quantas? Pensando assim, né… Pela quantidade, assim, que eu vejo, né… Que eu acho que seja… Acredito que tenha uma… É que sempre é um número quebrado, mas eu chuto pra 200. Nossa. 200 flores. Bih, deixa eu falar. Deve ter muito mais. Você sabe? Não parece… Eu não sei, esse eu não sei. Mas não parece, mas geralmente tem muito, muito mais do que a gente imagina. A gente tinha um que era maior, assim, que tinha bolinhas… Sabe aquelas bolinhas de gel, assim, que você põe na água? Sei, sei, eu vi. Tinha mais de 13 mil bolinhas. Que isso? Então cabe muito, muito… Eu acho que tem muito… Eu chuto aqui umas 540. Que isso? Mas é porque, como é rosa de tecido, dá um certo volume, né? Dá um voluminho, tem isso também. Ela engana. Não pode ser tão fácil assim também, né? Não pode ser tão fácil. Nossa, gente. Mais de 200? Ah, eu não acredito muito não, gente. Vamos descobrir. Se alguém acertar hoje usando a hashtag Lorelaive, lá no Twitter, a gente revela a quantidade que tem aqui dentro. Se não, a gente acumula o prêmio pra 300 reais pra semana que vem. Mas não quero ficar acumulando, porque essas flores são muito feias. Eu não queria que voltassem essas flores aqui. Desculpa a produção, mas essa flor é uma florzinha de um velório, meio triste. É bem coisinha… Bem baixo orçamento. É bem baixo… É bem baixo orçamento lá embaixo. Um orçamento lá embaixo. Vamos fazer um brinde, blog? Sim, um brinde, né? A gente tá aqui juntas, mais uma vez. O pessoal tava pedindo tanto, né? Nós somos amigas. Sim, amiga… Como que é a música? Como que é, gente? Amiga, eu nunca vou desistir de você. E pela sua vida eu vou interceder… Gente, ai que horror. A gente cantando música evangélica com um copo de bebida e duas bichas montadas. Ai, vamos focar, vamos focar. O diretor falou alguma coisa que eu não consegui entender. Ai, ele quer fazer a piada do evangé. O que é a moda evangé? Ah, a moda evangé é uma tendência… Você é meio evangé, blog? Sim, sim. Você é meio evangé, né? Mas depende do meio que eu tô. Quando é no meio corporativo, eu sou mais evangé, sim. Então, quando eu venho gravar aqui na Dia Estúdio, eu venho mais evangé. Porque o meio corporativo é assim. Eu me sinto mais à vontade, assim. Eu acho que eu passo mais credibilidade quando eu tô meio evangé. Passa? Quando eu faço uma entrevista… Você acha que eu tô meio evangé? Hoje você tá meio evangé. Mas não tem que usar saia pra ser evangé? Ah, uma saia, sim. Mas tipo, o evangé, normalmente… Se você mostra um pouquinho da pele aqui, você não pode mostrar na perna. Entendi. Por isso também tá com a perna tapada. Que tá mostrando aqui em cima. Eu não depilei. Que não depila a perna, né. Ou aqui, ou aqui. Também vamos lutar contra os padrões, né. Barbie tá aí pra isso. Sim, com certeza. Exatamente. Inclusive… Lembra que eu te falei que eu ia fazer uma piada? Ahn, qual que é a piada que você vai fazer? Com o que que eu me pareço? Tá passando mal, Blog? Com o que que eu me pareço? Ah, Barbie! Isso! Nossa! Eu fiz todo fechado da Barbie. Aqui pensando na Barbie. Mas você não tá de rosa. Não, não precisa ser rosa. Não precisa ser rosa pra ser Barbie? Até porque quem viu o final de Barbie só, né… Sem spoilers aqui. Sem spoilers. Eu não preciso usar rosa se eu não quiser. Entendeu? É muito empoderamento que esse filme traz, né. Sim, sim. E eu me identifico muito com a Margot. Com a Margot Robbie? É você, é uma das cotadas pra fazer a versão brasileira do filme, né. É, sim. Na verdade, a gente já tá estudando alguns live actions pra fazer de Rapunzel. Rapunzel seria? Rapunzel seria? Tá deixando o cabelo crescer. Tô deixando o cabelo crescer. Quero fazer a versão de Rapunzel. Uma versão mais atualizada, lógico, né. Por que a Rapunzel ficava trancada lá no quarto? O que ela fazia? Por que ela não se comunicava com ninguém? Ficava no chat wall, provavelmente. Se fosse a gente, seria isso. Então são coisas assim que a gente vai abordar nesse live action de Rapunzel. É muito importante, né. Ah, eu acho importante a gente levar a palavra, né. O empoderamento também, pras meninas. Esses meninos também, tudo bom, que eles precisam muito. E você já vem de uma longa… Ai, de novo um… Ai! Meu Deus! Tem que tomar, tem que tomar. Você vem de uma longa trajetória de atriz. Você é da mesma geração de Larissa Manoela, Maísa. Essas grandes atrizes que estão despontando aí como mulheres empresárias, né, e tal. Você também já fez muitas novelas. Quais são os seus planos na atuação? Além de Rapunzel, que é um furo que a gente teve aqui. Muito feliz por isso, inclusive. Tem o plano de fazer uma novela na DiaTV? O meu plano, atualmente, é ganhar processualmente… Com a minha mãe. Nós sabemos o processo… Tá. É uma fase que todas precisam passar por isso. Eu quero ganhar esse processo. Porque sua mãe também te maltratava muito. Isso. Minha mãe e meu pai, né. Nosso pai, eu acho que… Eu quero ganhar o processo contra ele mesmo. O Rafa? Sim. Por conta de bens que deveriam estar comigo, estar no meu nome. Mas no momento não tá, e eu quero rever isso. Entendi. Entendi. E o que você espera ganhar depois disso? Porque ele é dono da emissora. Você não acha meio perigoso você ser expulsa daqui? Pelo menos o programa eu quero, sabe? Levar comigo. Mas levar pra onde, minha filha? Você já tentou levar pra tanto lugar esse programa. Não, uma coisa que eu venho pensando sim, né. Eu acho que futuramente eu vou querer sair. Eu não vou querer ficar presa, né, a Dia. Entendeu? Infelizmente, eu não vou querer ficar presa aqui na TV. É, o contrato é bem abusivo. É. O contrato aqui é pesado. Tanto é que estamos aqui hoje, né. É, e assim, eles estavam insistindo muito pra assinar, sabe? E eu não li porque eu confio. E você já não sabe ler, não sabe escrever. Fica complicado. E eu não li porque eu confio muito neles. Mas agora chegou o momento de desconfiar, entendeu? Sim, sim. Outras atrizes fazem isso também. É, e se acontece com uma, acaba acontecendo com outras também, né. A mesma coisa que aconteceu com uma amiga minha de trabalho… Mas ela se inspirou em você, não foi? Ah, eu não sei. Eu não sei. Que amiga de trabalho você tá falando? Da Lari. Da Lari, entendeu? Já aconteceu isso com a Lari. Vai acontecer com a Má também. Com a Má, você acha? Sim. Mas a relação dela é bem mais saudável, você não acha? Ah, por enquanto, né. Daqui a pouco. Não há nada que o tempo não estrague, né. Tempo, 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 tempo… Tudo que… né, o tempo às vezes estraga, né. Como já diriam, né, com certeza. Um brinde ao tempo. Um brinde ao tempo. Isso. Que tá passando muito mal pra nós, inclusive. Já que a gente tá falando de Dia TV, falando desses grandes momentos que a gente tem aqui, quero perguntar pra você. Você acha que você tá aqui no meu programa, vai ter uma audiência igual teve o programa com a Pabllo? Ah, sim, né. Realmente, no programa com a Pabllo, eu levei muita gente. E essa gente vai vir aqui, você acha? Eu acredito que não, mas não é por minha causa. Não, então não é você que leva audiência pro seu programa. Eu levo, mas às vezes a pessoa não vai com a cara de quem tá apresentando. Eu não tenho nada a ver com isso. Entendi. Isso acontece muito, não dá pra também querer colocar tudo culpa minha. Já, já tá perto? Ô… Tá ali, amiga. Os trending topics estão subindo, é isso que importa, tá bom? Sim, sim, sim. Porque todo mundo tá usando a hashtag LoreLive, dizendo quantas florzinhas tem ali no bocão. E também vocês podem dizer quais celebridades vocês gostariam que a blogueirinha comentasse. Tudo usando a hashtag LoreLive, tá? Quantas florzinhas tem aqui, flor roubada do cemitério a gente trouxe pra cá. E sobre quem vocês gostariam que a blogueirinha comentasse. Inclusive, aqui no chat, pode mandar superchat. Pode trazer dinheiro também, que o cachê dela foi alto pra ela estar aqui, tá bom, querida? Estamos muito felizes dela estar aqui, mas a gente também quer causar a blogueirinha. Já vamos começar com as perucas? Nossa, já? Eu pensei que ficasse pro final, o melhor quadro. É que tem muita, amiga. Eles aproveitaram pra colocar um monte, né? É, mas com a Foquinha teve mais. Sério? Por quê? Daí eu falei assim, eu não aguento mais. Porque… Porque a Foquinha tem mais contatos, ela conhece mais famosos. Ah, eu não conheço muita gente, né? Você conhece pela internet, na vida real. Não, eu conheço sim. Não sei se você viu agora com quem eu tava conversando. Com quem? Eu postei no feat, com a cantora Kesha. É sério? É sério? E o que vocês falavam? Ela falou que meu programa tá lindo, que quer muito vir pra cá. Mandou coraçãozinho. A cantora Kesha falou comigo. Mas ela sabe quem é você mesmo? Porque se ela soubesse, ela não mandaria. Ela falou no Twitter, a gente conversou no Twitter. Não passou disso. Entendi, em inglês. Eu não vou mentir, é lógico, né? Mas eu fiz pra ela o convite no Instagram. A gente conversou no Twitter, mas eu fiz no Instagram também, pra repercutir mais também, né? O convite pra uma parceria musical? Não, não. Porque esse ano eu não quero investir mais na música. É um ano que eu sempre falo pras meninas, elas até me acham bem ingratas. Pode achar, não tem problema. Eu não gosto mais de cantar, tá? É um ano que eu realmente decidi focar mais na minha beleza, né? Ser uma blogueira mais beauty. Vai lançar uma linha de maquiagem? É, o que eu tô pretendendo sim, é lançar ainda esse século uma linha de maquiagem. Mas é o foco, né? O importante é também ter foco, né? Uma linha meio que vegana. Vem muito aí, então? Sim, vem sim. E é isso, né? Tem muitas coisas que vêm aí, mas até agora nada confirmado. É, o que tem vindo já tá de bom tamanho, né? É um ano de muito sucesso pra você. É, tá sendo um ano muito bom. Mas é lógico que eu também não gosto de externar muito isso. Até porque a gente sabe que aqui nos bastidores fofoca vai, fofoca vem, né? Consegue contar uma fofoca da Dia TV pra gente? Não, mas de verdade, pelo amor de Deus. Será que eu conto essa? Não, não é… é de verdade, gente. Mas eu não sei se meu pai vai ficar chateado comigo. Ele não tá assistindo, ele só assiste o seu programa da grade, amiga. É por medo do que eu vou falar. Não é porque gosta não, tá? Não, mas é porque ele também dirige meu programa, né, então… Por medo também. É, por medo também. Mas teve um dia, num programa qualquer, né, que eu tava entrevistando uma pessoa. E aí, às vezes, a gente tem tendência a querer criticar, né? Fazer uma crítica construtiva sobre a Dia TV. A gente tem essa tendência. É normal, a gente como contratado, né? Natural, é natural. Nossa, nesse dia ele me bildiu chorando. Não fala, não fala, não fala. Falou assim no ponto pra mim, me desarmou na hora. E daí você se desconcentrou, não conseguiu retomar. Me desconcentrei. Não, consegui, consegui. Mas aqui no meu programa, você pode fazer a crítica que você quiser. E aí, ele falou, não quero falar no Dia TV, não quero mais falando, tá? A gente tá cedendo espaço pra você e você vai ficar reclamando. Aí, dali, eu entendi que também eu tenho que ver que ele é o chefe e eu não sou, né? E é bom também pras meninas verem que também tem esse abuso de poder aqui, sabe? A gente não pode falar, externar uma coisa que tá sentindo. Nossa, tem sido bem complicado os bastidores aqui, então. Sim, porque eu acho que eu já até falei isso já uma vez. Porque eu não tenho voz, sabe? Imagina se tivesse, bicho! Eu não tenho voz e simplesmente ele falou pra eu não falar uma coisa que eu queria, entendeu? Era só uma crítica construtiva, sabe? Mas você quer fazer essa crítica agora? Você pode fazer. No meu programa, é um espaço que você tá a salvo, amiga. Sim. Você tá a salvo aqui. A salva. A salva. A salva. A salva, por favor. Não, mas agora eu não quero não, porque não foi só no ponto. Aí depois teve a reunião, depois do programa. Pra entender porque, onde eu queria chegar, entendeu? E daí foi pra pior, né, com certeza. Mas hoje a gente tá bem, tá? Hoje a gente tá bem, a gente tem essa relação mais profissional. Não gosto que ele invada muito também o meu lado pessoal, que eu não gosto, sabe? Mas aconteceu, gente, é isso. Eu também tenho que respeitar já que ele é o dono, né? Sim. Ele é um tipo de dono que gosta de se amostrar. Nossa, isso é… Tá, ele gosta que fale dele. Ele gosta, ele gosta. Esses cinco minutos que a gente rendeu aqui pra ele. Nossa, ele tá tão feliz, amiga. Ele tá ereto lá em casa, mas enfim, tadinho. Sim, sim. Ele ainda precisa vir aqui também, né. No meu, ele não quis vir até hoje, já foi no programa de Todo Mundo. No meu, ele ainda não veio. Por quê? Aí também não convidei, mas… Mas enfim, quero trazer famosos aqui, né, grandes nomes. Mas vamos falar de famosos, então? Vamos, mas antes, gente, só uma coisa que eu tô percebendo. A Lorelai, ela tá com calor. Então é um problema que eu já quero deixar aqui, que aqui tá tendo. É que eu tô bem nervosa de estar do seu lado. É, eu percebi que você tá com calor. Eu tô bem nervosa. Então pra aumentar o ar-condicionado, gente, ela coloca peruca, né. Inclusive, hoje você não ia falar, né. Mas hoje, quem deu a ideia de você colocar essa peruca… Foi você, Blogs. Ela me viu com a outra peruca, falou assim… Nossa, você tá horrível, eu não entro lá com essa peruca. Tive que escolher outra. Sim, é um brinde pra sua peruca. E a bichinha vai obedecer. Nós estamos em quarto lugar no Strangentopics Brasil. Hashtag Lorelai. E a gente sabe que não é por causa da minha convidada, é por causa dos 200 reais que a gente tem aqui. Porque toda semana eu entro nos Strangentopics. Então não se anima, tá, amiga? Não é mais pra esse lado. Eu já ia agradecer já aos Vital Lovers. Os Vital Lovers, eu pego eles pra você agora. Sim, sim. Meu novo fandom. Chique, chique. Seu fandom qual que é? Ah, e tem vários, né? Tem os merdiners. Merdiners? Por que merdiners, Flora? Lá na época, porque quando eu comecei, né… Eu fui vítima de bullying na escola. Mas praticou muito também, né? Não, eu fui vítima de bullying na escola. Colocaram uma câmera no banheiro feminino. Flogueirinho, onde você tá indo? E eu ia ter um encontro casual com um menino. E aí acabaram que filmaram tomando banho, né? E daí o vídeo viralizou. Foi assim que eu fiquei conhecida como Blogueirinha de Merda. Então, é uma história muito triste que eu conto. Eu não gosto de contar essa história pra ninguém. Mas é até bom, às vezes, eu lembrar. Porque tem esse fã com o Lu que é Os Merdiners, eu amo eles. Mas, infelizmente, veio de um sofrimento meu. De uma tragédia que aconteceu comigo, sabe? O vídeo viralizou na escola, todo mundo ficou rindo de mim. Então foi bem complicado, sabe? Essa situação pra mim. Mas quando foi a virada de chave que você tirou esse sobrenome? Que é muito icônico, né? Que era Blogueirinha de Merda. Quando foi que você decidiu deixar esse passado pra trás e se tornar essa mulher que você é hoje? Então, essa mulher não nasceu... Essa mulher não nasceu sozinha, né? Essa mulher... Essa mulher teve uma ajuda, né? De uma outra emissora na qual eu trabalhava na época. E eles nunca exigiram que eu tirasse. Porque eles gostavam mesmo dessa coisa mais pastelona, né? Eles adoravam. Mas eu senti essa necessidade, sim. Porque eu queria mirar outras coisas, sabe? Eu queria ter meu próprio programa. Hoje em dia, por exemplo, eu não vejo o De Frente com Blogueirinha de Merda. É o De Frente com Blogueirinha, entendeu? É, porque a merda fica implícita ali, né? Não precisa estar no nome, tá ali um sentimento. Quando eu criei esse formato, eu acho que não combinava o de merda. Então, sempre pensando no futuro, sabe? E da mesma forma que a MC Anitta tirou o MC, a Ludmilla também trocou de nome. Então também queria, foi bem na mesma época, sabe? Sim, vocês conversam muito entre si, né? Sim, sim, sim. Vocês têm essa coisa e tal. Mas então, o que você tá querendo dizer é que você já foi rejeitada por outra emissora? Não, rejeitada não. Eu tive, eu cumpri um período muito bom. Porque você falou que queria levar seu programa pra algumas emissoras. Acabou que caiu aqui nessa vala. E daí, queria saber, você tentou fazer esse programa acontecer nessa emissora que não falaremos o nome aqui? Não, esse programa em si eu não tentei. Porque era uma ideia muito única, muito minha mesmo, sabe? É muito inovadora mesmo. Sim, sim. Então eu não tentei levar. Eu queria uma outra coisa nessa emissora. Mas teve um certo ano que eles falaram... Eu tinha, eu tive meu próprio programa, que era o Difícil de Focar. Só que em um certo momento eles falaram que já tava passado, já tava batido. Nossa... E foi aí que eu enfartei. E foi aí que eu tive meu primeiro infarto. Ai que horror, para com isso. Batendo a madeira aqui. Gente, é ela que tá falando no sorriso. Ai, ai... É muito difícil isso. É muito... Ai, amiga, eu vou chorar. É muito difícil. Eu tô muito emocionada também. Mas um brinde aqui, eu... Vamos fazer um brinde. Um brinde aqui, eu... Né? Mudei a volta por cima, né? A volta por cima, né? Amém. Ai, ai. Ai, deixa eu... É emocionante mesmo. Realmente, essa entrevista tá sendo forte pra mim. Forte, tá calorosa. Tá calorosa. A gente tá com plateia hoje também. É a primeira vez que eu recebo plateia aqui. Ai, que legal! Tá muito legal isso. Plateia de famosos, a gente não pode mostrar ainda quem tá aqui. Mas são umas desocupadas aqui da The Studio. Enfim, gente. Vamos pras cabeças. Vamos levantar um pouco essa energia? Ai, vamos. Vamos sim. Eu também vou ou você só vai? Você quer levantar um pouco? Ai, eu queria, amiga. Então levanta. Ui. Foi. Vamos então dar a volta. Vem desse lado aqui, ó. Fica ali daquele lado. Pra quem chegou agora na live, já perdeu muita coisa boa, tá bom? Mas nós temos aqui muitas perucas bonitas. Perucas icônicas de Lorelay Fox, tá bom? Tão meio suja? Tão. Mas a audiência não precisa saber. E cada uma delas tem um nome de uma celebridade. Embaixo dessa peruca, tem alguém, Blogueirinha, com quem você já teve algum embate? Algum problema pessoal? Algum, né? Algum caos? Ou não também? Olha, pra ser sincera, eu evito muito ter problema pessoal com certas pessoas, né? Na verdade, a maioria das pessoas eu não gosto. Mas acontece que tá na lata da Blogueira também brigar. Então acontece sim, não vou mentir. E a gente tem que passar por cima disso também, né? Sim, sim. Faz parte. Hoje você vai ter seu direito de resposta, hein, Blogueirinha. Sim, eu quero muito ter esse direito. Quer escolher alguma? Não. Não? Você quer que eu escolha pra você? Tá, eu tô sentindo… eu senti uma vibe naquela ruiva. Então eu vou deixar por último. Ih… Porque, né, todas loiras e só uma ruiva… É verdade. Alguma coisa tem. É verdade. Então eu vou deixar a ruiva por último. A gente vai pegar… eu pego uma, você pega a outra e a gente senta. Tá, ok. Pra revelar sentada, porque tamo cansada, tá bom? Você quer qual? Pega uma e fala qual que você quer que eu pegue pra você. This. Essa? É. Cuidado pra ela não cair. Qual que você quer daqui? Dessa daí? Não, o de lá, o de lá. Quer mais alguma outra daí? Não, pra você pegar, né? É. A que me chama atenção é dessa, me lembra uma modelo. Essa daqui? Sim. Modelo Lorelay Fox, essa. Vamos sentar e você vai descobrir quem tá aqui. Tem tempo que eu não te vejo com nenhuma delas. Porque hoje em dia usa as mais caras. Aquela curtinha tá bem batidinha, né? Ela é batidinha. É, aquela curtinha. Você sempre usa muito curta, né? É quando eu quero tá mais séria. Ah, sim. Hoje eu queria tá mais sexy. Porque a mais velha, ela quer disputar com a mais nova. Mas o sexy não é só na peruca, não sei se você sabe disso. Ô amiga, se eu tirar essa peruca… Não vai ter sexy lugar nenhum. O sexy tá dentro de você. Ah, não tá. Dentro de mim não tem nada sexy. Tá, você escolheu essa, que é a peruquinha Ana Maria, bem famosa aqui no meu canal também. Pode tirar ela. O público pode saber quem é? Ou só eu? Você tira, você olha, lê o nome, entende. Você sabe ler, né? Em português, tô falando. Sim, sim. Em português, sim. Aí você vê, começa a comentar da pessoa e pode falar o nome dela. Ok. Vou fazer bem quando você chega em casa faz, tá? É você que chega em casa e faz assim. Ah, eita. Colocaram alguém polêmico aqui. Bem polêmico. Você sabe as pessoas que estão? Eu que escolhi todas. Ah, tá. Só que eu não sei qual que tá em qual, entendeu? Sim, sim. Então talvez seja uma surpresa. Você gosta dessa pessoa? Eu gosto, sim. Me identifico muito com essa pessoa. Sério? Embora muita gente ache, ai, melhor não. Eu não vou mentir, gente. Eu me identifico sim. Você tá aqui pra ser sincera, amiga? Sim, eu sou muito sincera. Obrigada por isso. A audiência do Brasil pede por esse momento. Sim, é uma pessoa que eu gosto. Eu não gosto da forma que conduz a carreira. Mas eu não tenho que gostar de nada também. Porque até aí, né, a forma que eu conduzi a minha não é das melhores, sabe? Mas é uma pessoa que eu gosto sim, eu não vou mentir. Será que o chat tá acertando? Comenta aí no chat, porque a gente quer saber se vocês estão acertando. Eu tenho amigos que não gostam muito. Eu gosto? Eu não sinto que você goste tanto, assim, dessa pessoa. Eu não gosto de ninguém. Mas até aí, tudo bem. Eu não sinto que você goste tanto, assim, dessa pessoa. Mas também, ela não é da sua geração. Hum… Você levaria essa pessoa no seu programa? Levaria, sim. Você já pediu e ela não aceitou? Eu já… Não que ela não tenha aceitado. Mas tá na lista das pessoas pra irem, sim, pra receberem o convite. Mas como eu disse pra você, eu não tenho voz aqui. Mas isso vai mudar. Vai, sim. Porque a hora que eu resolver sair, assim como a Pequena Sereia saiu… Saiu de onde? Saiu do mar, porque ela não tinha voz. Ninguém ouvia ela. É verdade. Entendeu? Então, a partir do momento que eu sair daqui… Assim como a Pequena Sereia saiu, nossa Little Mermaid… Sim, aí eu vou passar a ter voz e as pessoas vão começar a me ouvir. Então, pras pessoas começarem a me ouvir, eu tenho que calar a boca. Vamos começar agora, então, com isso. Vai, tira a peruca, tira a peruca. Pode jogar. Jogar onde? Ah, sei lá, blogueirinha. Esse é o momento. Quem que é? E essa pessoa é a Melody. A Melody. Então, quer dizer que você gosta da Melody? Eu gosto muito da Melody. Ai, eu tirei a outra. Eu não vi, hein? Eu não vi. Não viu? Ela não sabe ler, não tem problema. Eu não vi. Eu gosto muito da Melody, gente. Foi o que eu falei pra vocês. Acho que ficou uma menina linda, 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 linda. Ficou uma menina linda, é ótimo. Ninguém esperava… Não precisa pôr, não. Pode jogar, pode jogar. No chão, assim? Ah, eles tiram. Elas tiram, as duas Elis vão vir tirar. Tá deixando. É, eu acho que ela ficou uma menina muito linda. Eu acho que a voz dela também tá muito linda. As pessoas ficam cobrando até pra que ela faça uma música autoral, né? Mas se tá dando certo as músicas dela, eu acho que ela não vai querer mudar mesmo. O que é dar certo, blogueirinha? Bom, acho que as views dão muito certo, né? Quando tá no ar, né? Isso. É, quando estão no ar, dá certo, né? Mas aí, lógico, que dá certo também. Venda de ingresso, né? Show… Tem tudo isso, né? Só que pra elevar a sua carreira também, sabe? Mas eu acho que daqui… É porque ela ainda é de menor. Nossa, é verdade. Talvez… Ela ainda é, ela ainda é de menor. É que ela se inspira na sua carreira também, que começou muito jovem. É, a gente começou. Eu, ela, meu Maia… As cantoras jovens. Sabe? Sim, sim. Então, é uma pessoa que eu gosto. Muita gente não gosta aqui, mas eu gosto das músicas. Então, ela vai vir no seu programa ainda, já. E fica aí o convite. Fica aí o convite, Melody. Fica aí o convite pra você também. E está lá de frente comigo, pra gente conversar muito sobre a Anitta. Eu acho chique, eu vou tentar por essa daqui de novo, que eu me coisei toda. Mas por peruca, eu me dou bem. Eu jogo no chão mesmo? Pode deixar do ladinho, aí eles tiram. Mas fica feio o cenário. Quando cortar pra mim, quando cortar pra mim vai aparecer. Aí ó, já tem alguém tirando, já tem alguém tirando. Nossa, ela jogou no chão. Tá, temos aqui mais uma que você escolheu. Sim, sim. Tá preparada pra falar? Eu sempre tô preparada. Eu quero sinceridade, hein. Sim. Vamos lá, essa daí ficou mais feia, porque eu já… Ai, gente, quem será, hein? Quem será? Eita! Nossa! Vai, Tiago, vai. Ai… É, é complicado, né? Você sabe ler? Você quer que eu leia pra você? Você tá olhando com uma cara de quem não entendeu o que tá escrito? Não, eu entendi sim. Deixa eu só virar pra ter certeza. Sim, eu entendi. É, tirar o chá pra aparecer a pessoa, pra mim, já é um pouco mais complicado. Embora as coisas estejam totalmente interligadas, mas digamos que essa pessoa tenha me feito mais mal. Sabe? É um excel? Não. Não? Não, não é. É uma amiga? Um amigo? Talvez, hoje em dia eu não sei mais se é. Vocês brigaram? Sim, a gente já… Nós já tivemos nossas desavenças, eu não vou mentir pra você. Mas eu acho que eu também tô aqui pra perdoar qualquer atrito também que tenha tido. Mas essa foi uma briga pública ou uma briga de bastidores? Não, foram várias brigas, não foi só uma. Várias brigas? Foram várias brigas. Chegaram a ser físicas? Não. Não? Dessa vez não foi física. Você tentou, né, que fosse. Não foi física, não da minha parte pelo menos. Teve um ocorrido sim, onde eu saí machucada. Olha, o que aconteceu? Eu fui num evento dessa pessoa, e ela passou com a Vã no meu pé. E aí, eu fiquei com o pé inchado. Chegou a sangrar? Quebrou o pé? Como é que foi? Não, não. Ficou vermelho e roxo. Eu lembro dessa fase, que realmente você andava com o pé debilitado. Sim, debilitado, sim. E pra mim foi bem difícil essa época, gente. Porque eu fui pra prestigiar essa pessoa… Ai… Tá manifestando, sabe que tem espírito nas minhas lives. Eu fui realmente pra prestigiar essa pessoa, e essa pessoa não deu o devido valor. Eu fui até a casa dela, fui com ela até esse evento. Mas chegou no evento, ela me deixou sozinha. Nossa, e você não tinha muitos amigos? Como é que tava? Não, pior que eu tava. Pior que eu tava bem ali, sabe? Mas é que eu não queria voltar sozinha pra casa, entende? Eu pensei que a gente fosse voltar juntas. Que a gente fosse comer um misto quando chegasse em casa, sabe? Coisa de amigas. Coisa de amigas. Coisa de amigas. Mas nesse dia, ela não quis. Ela não quis, porque eu não sei. Entendeu? E não foi só isso também, né? Tiveram outras desavenças também. Como… Você sabe que eu moro fora, né? Eu não moro no Brasil. Sim. E acabou que eu também fui num eventinho dela. E ela simplesmente também me deixou sozinha na hora da volta. Ah, mas você é carente também, né? Nossa Senhora! Quer ficar grudada na menina, pô! Quer falar o nome? Vamos falar o nome e a gente conversa mais sobre ela. Tá bom, gente. Eu vou falar assim. Você vai tirar ou não vai tirar? Tirar é quando é bom, né? Quando é bom. Olha… Colocando numa lista as coisas boas que essa pessoa já me fez e as coisas ruins que essa pessoa já me fez, eu não tiro a peruca pra ela. Ih, essa pessoa é… Mas aí tira pra mostrar. Não, só pode falar. Ah, tá. Não enrolo muito, né? Não, tá bom assim, tá bom. É um mistério. Sim. É… Essa pessoa é a Anitta. Essa pessoa é a Anitta. Isso porque você acabou de defender a Melody. É. Que a gente sabe que tem aí uma história com a Anitta também, né? É. Pra mim, é muito difícil. Porque a Anitta, eu sempre vi ela como uma amiga pra mim, sabe? Mas eu acho que essas desavenças que teve… Em Dublin, eu fui prestigiar o show dela. Sim. Eu fiquei no camarim dela, mas eu não sei o que acontece com ela. Que depois do show, ela quer ir embora e quer ir rápido. Mas não. Você não é assim? Sabe por quê? Porque ela não foi sozinha. Então ela tem que entender que ela não foi sozinha, ela foi comigo. No caso, eu fui com ela. Então ela não custava nada, eu achava ela me esperando. Não é questão de carência, não. Eu acho que é questão de princípios, Lorelay. Se você vai com uma pessoa, você volta também com ela. Sim. Quem concorda comigo, comenta aí, gente. E o chat tá indo à loucura mesmo. Que são grandes revelações que a gente tá vendo aqui. A última pergunta sobre essa personagem aí é… Você chamaria ela pro de frente com o Blogueirinha? Pra quem sabe, reatar esse laço que vocês tinham? Não. Não? Não chamaria. Não chamaria. Gente, realmente. Hoje em dia eu não chamaria ela. E você sabe que ela tá num momento que ela precisava desse laço forte. Não chamaria, porque eu já chamei. É bem difícil lembrar dessa história. Mas lá… Ah, em 2020… Sim. Na época que era a Pande, eu fiz o convite pra ela. E a gente ia fazer de uma forma remota. Inclusive, gente, a primeira temporada ia ser remota. E ela tinha atopado ser a primeira convidada. Eu tava muito feliz, né? Que ela tinha atopado. Ia ser de forma remota. Mas ela resolveu fazer uma viagem pra Croácia. Pra Croácia. Trocou de frente pela Croácia. Nossa. Você faria uma coisa dessas se você já tinha marcado? Eu não, porque ninguém nunca me chama. Daí se alguém me chamar, eu realmente vou. Então… E desde então, ficou essa rusa entre vocês? Ai, ficou essa mágoa sim, sabe? Eu não vou mentir. Eu falei com ela, porra amiga. E você faz uma coisa dessa, é um programa. Mas as pessoas não levavam a sério. Foi o que eu te falei. Eu tenho que batalhar muito pras pessoas começarem a me levar a sério. Entende? Então hoje em dia, dane-se que ela precisa. Hoje, a Anitta não seria a convidada do De Frente com a Blogueirinha. Tá aí, Blogueirinha trazendo grandes revelações. Realmente, tá um momento tenso aqui. Mas fica aí, que a gente vai continuar nas fofocas. Mas antes, quero lembrar você de usar a hashtag LoreLive lá no Twitter. Que estamos em terceiro lugar no Twitter, inclusive. Pra você adivinhar quantas florzinhas tem aqui dentro. Pra ganhar um pix de 200 reais, gente. Ela tá jogando as perucas. É que você falou que era pra jogar, não vem não. É que apareceu o seu braço assim… Você falou que quando virasse pra você era pra jogar… Pode jogar. Não, mas pode só colocar, que eles vêm tirar. Não precisa, quase jogou no menino. Desculpa. Não tem problema, ela tá acostumada. Mas enfim, hashtag LoreLive. Quantas florzinhas tem aqui dentro? Eu acho que tem umas 520. Blogueirinha falou 250, não foi? 200. 200, eu acho que tem bem mais, gente. Ah, 250. Diz lá que vocês podem ganhar 200 reais no pix com a hashtag LoreLive. Agora eu vou levantar, eu pego uma peruca pra você. Mas antes, vamos fazer um brinde. Um brinde a quê? Um brinde às perucas… Ao momento. Como é que a gente tá aqui, ao momento. Chique. Blogueirinha, você me acha padrão? Eu queria ter esse momento aqui com você de novo. Que foi um momento bem difícil que a gente teve. De você dizer que eu não era padrão, eu era padrão. Hoje em dia, você acha que eu tô… Muito delicada. Eu tenho uma mão bonita. Sim. Ai, que mão… Bicha, eu coloco umas unhas nessa mão. Eu não. Enfim, tô padrão bastante pra você hoje? Olha, Lorelay, sinceramente, quando a gente conversou, você não foi de drag. Não foi de drag. Então, ao meu ver, como o menino que eu te vi ali, não era padrão. Não era padrão bastante. Mas de drag, eu acho que você é padrão, sim. Obrigada. Eu precisava dessa aprovação. Com esse cabelo de homem, viu? O cabelo que você escolheu. O cabelo que eu escolhi. Chique. Não é igual da Pabllo. Não. Não, amiga. Nenhum de nós, né amiga? Nenhuma de nós. Mas enfim, vou levantar, pegar mais uma peruca. Mas antes, eu vou ali ler um superchat, o que você acha? Ah, sim, com certeza. Que tem aqui um dinheirinho rolando. A gente divide depois, como é que vai ser? Ai, você tá mais rica que eu, nem venha. Aqui temos Aria Phoenix, cem reais. Ah, é a maquiadora? Vovózinha, hoje é seu dia. Beijos pras duas apresentadoras mais icônicas. Sou fã, aliás, a primeira fã virtual de vocês, com certeza. Beijos blogs, beijo vovó. É maquiadora famosa? Gente, eu jurava que era uma maquiadora famosa. Pode ser. Mas a Aria Phoenix, eu conheço também. Ela é virtual, sim. Ela é virtual? Minha amiga do Metaverse. Ah, você também tem personagens no Metaverse? Mas é minha amiga do Metaverse. Não. Você é bem da realidade. Sim, sim. Inclusive, a Aria é uma menina bem cara, assim. Digamos assim, sabe? Bem cara? Como assim? É, pra fazer esses bonecos de realidade virtual, é bem caro pra fazer, entendeu? Ah, mas o que é caro pra você? A amiga é caro. É caro, amiga. Não é caro. Vamos ver o que ela comenta aqui. Igual os da Aria, pelo menos eu acho. Aqui. Aí, vai. É touch mesmo? É touch. É um monitor? Você não tem isso no seu? Não, não. É só a conversa. Você já foi, você sabe. Nesse novo, eu não fui, não. Eu fui naquele que ficava ali no podcast, amiga. É, mas é a mesma coisa, amiga. Só mudou um cenário espaçoso. Ai, nossa, a Dia fez de um tudo, você tá falando. Só mudou um cenário aqui. Mas é, o cenário agora é super espaçoso, gente, mas… Que é aqui o cenário, inclusive. Mas enfim. Maiara Zolzenon. Lore, eu que te encontrei e cês tá no Shopping Moca. Obrigada. Você não faz ideia do quanto fiquei feliz. Amo você, o programa de hoje tá tudo. Obrigado, querida. Continue acompanhando. Obrigado pelo dinheiro, porque a blogueirinha tá precisando. Ai, pena que já tá acabando o programa, né. Não tá, não. Você vai ser obrigada a ficar aqui, viu, querida. Olha, Gabriel Sevilla. Lore, avisa que a blogueirinha tá a cara da Olivia Rodrigo hoje. Ai, não acredito, gente. Ai, beijo pra você. Muito obrigada pelo carinho. Você se inspira nela, amiga? Não, não, gente, não. Inclusive, né, até hoje minha inspiração foi a Margot. Margot Robbie. É verdade, o cabelinho. Margot pros íntimos. Tá linda mesmo. Mas foi a Margot, ó. Que ela tem esse cabelo aqui em Barbie. Ela usa aqui assim. Eu ia até cortar a franja lá no camarim, mas eu… Ai, depois vou me arrepender que a gente fica arrependo a franja, né. É, sujo o camarim inteiro. Não é lugar de cortar franja de peruca, bicha. Vamos aqui agora pra… Quer que eu pegue ou você quer levantar? Ai, eu quero levantar um pouquinho. Você quer, né? Vem, vem aqui a mamãe. Eu quero levantar um pouquinho assim. Dá uma respirada, uma aliviada. Aqui temos mais seis perucas. Vamos fazer o mesmo esquema. Você pega uma, eu pego outra. Sim, sim, sim. Eu quero pegar essa daqui, essa de baixo. Essa, essa é a minha Anabelle. Isso, porque ela me lembrou muito a amante do Neymar. É o cabelo da amante do Neymar. Então, vou pegar ela. E eu falei que é da Anabelle, a peruca. Jesus. Ai, mas são queens. Eu me lembro. Tá bom, e qual que você quer que eu segure? Vamos de curtinha agora? Curtinha, acho chique. Sim, vamos de curtinha. Essa tem uma energia pesada. Mas enfim… Quer sentar ou quer ficar de pé um pouquinho? Vamos ficar um pouquinho de pé? Vamos ficar de pé um pouquinho então, gente. Aproveitar esse cenário incrível, lindo, né? Tá lindo mesmo. Tá lindo mesmo, aqui tá muito lindo o cenário. Você é um dos mais bonitos. Eu acho também, eu acho. Que eu tenho uma energia pra cima, né? Uma energia… É uma coisa emo, né, 2010. É, uma proposta muito ultrapassada. Sim, mas eu gosto das cores, eu gosto muito. Obrigada, fui eu que fiz. De nada. E quer tirar a sua ou quer começar por essa? Vamos começar pela sua agora? Ih… Tá bom, então troca. Vamos ver, hein, vamos ver. Ah tá, essa é a sua. Ah tá, lembrei. Ai, tinha que ser. Tinha que ser. É alguém que você gosta, alguém que você não gosta? Não, não gosto mais. Não gosta mais, mas já gostou um dia. Sim, teve um momento que eu gostei, sim, dessa pessoa. Porque sempre foi uma relação de trabalho, deixando isso bem claro. Nunca passou disso, não. Mas às vezes, a pessoa tem que tomar cuidado com as palavras, sabe? Que palavras magoam, palavras machucam. Tem, né, blogueirinha? Tem que tomar muito cuidado com as palavras, sim. Mas o que essa pessoa disse que te magoou? Eu acho que não é nem o que ela disse. Eu acho que foi o jeito que mais me traumatizou. Foi pesado? Você não esperava isso dela? Não esperava, até porque a gente tava num evento público. Então, eu não esperava mesmo isso. Você foi constrangida na frente de todo mundo? Foi. Nossa, você passa por poucas e boas no mundo. No mundo da celebridade, você tem… É difícil mesmo, né, blogueirinha? Então é alguém que você não tira a peruca. Não tiro a peruca, não admiro, não gosto, não quero perto de mim. Realmente, é uma pessoa que hoje, se passar do meu lado, eu atravesso a rua. Porque eu não gosto dela. E essa pessoa sabe que você não gosta dela? Eu acredito que ela saiba, sim. Porque a gente teve uma desavença bem grande, bem forte. Não foi fácil. Mas eu acho que muita gente viu também que essa pessoa tava super errada. Ah, então a internet comprou o seu lado da fofoca. Não só a internet, a internet e a TV. A internet, a internet e a TV. O chat já tá aí dizendo quem eles acham que é. É alguma cantora? Depende do seu ponto de vista. Ih! E ela tá venenosa hoje, gente. Ela tá venenosa! Vou fazer mais uma pergunta. Ela já esteve no seu programa? Não. Ou não? E nunca vai estar. E nunca vai estar. Muita gente tá cortada dessa lista, hein. Muita gente, ela tá dizendo que não vai estar. Mas se a pessoa mandar uma DM, na hora ela aceita. Mas enfim… Quer revelar? Quer dar mais uma dica pra ver se o chat acerta quem que é? Estão falando de Britney, estão falando de Luísa Sonza. Estão falando muitos nomes aí. É alguma dessas? Não, não é. Não é. É relevante? Depende do seu ponto de vista. Pra mim, não é. Ainda mais depois do que aconteceu. Perdeu a relevância totalmente. Revela pra gente então, Blogs, quem você não tira a peruca agora. Eu não tiro a peruca para… Jojo! Jojo! Todinho! Meu Deus, a Jojo! Mas a Jordana é tão querida por todo mundo. Eu sei que vocês já fizeram programas juntas, né? Foi ali que aconteceu essas desavenças? Primeiro que ela foi como convidada, tá? Ela não foi como atração principal, não era. Foi no Rock in Rio, não foi a Estrela da Noite. Nem cantando lá, ela tava. Então realmente, ela foi como convidada. E brigou comigo por conta de besteira. Qual era a besteira? De homem. Homem é besteira? Se eu chupasse seu marido, o que você acharia? Uma besteira? Eu ia achar bem sexy. Eu tenho muito esse lado bissexta. E por que com ela você achou ruim isso que aconteceu? Você acha que ela reagiu mal? O que acontece? Eu e o ex dela, a gente tava assim, conversando. Eu não vou mentir, não tenho por que inventar. Qual ex? Qual ex? O que ficou mais… O que ela casou? É o marido? É, eu acho que é esse. É sim, eu acho que é. Que foi o marido, que realmente ela foi pro altar com ele. Isso, isso. Ela foi pro altar. Acho que é isso mesmo. E você disse que… A gente já conversou, mas isso foi uma coisa do passado. E eu perguntei pra Jojo. Jojo, você se importaria se eu seguisse hoje o seu marido, sabendo que você tá com ele e que você está casada? Foi isso que eu perguntei pra ela. E daí, ela levantou, ela jogou a mesa, microfone em mim e me agrediu. Eu me senti agredida, eu fui agredida. E simplesmente, eu acho que pra mim, ela perdeu totalmente a credibilidade nesse momento. Porque… Porque eu disse uma frase pra ela, né. Eu falei, amiga, não existe mulher mais bonita que a outra. Então não se sinta mal. Eu ainda falei assim pra ela. E ela não soube lidar com essa… Ela não soube lidar com a minha militância. Sua militância. Sim, pesado também, né. Mas ela já terminou essa relação com esse boy. Você não acha que agora vocês poderiam ser amiga? Porque o público queria muito ver ela no De Frente com Blogueirinha. E vai ficar querendo, porque eu não quero. Não vem aí. Não, eu não quero. Eu não quero ela no De Frente com Blogueirinha. Se depender de mim, ela que… Eu já falei. Se ela passar na mesma calçada que eu, eu atravesso a rua. Eu não quero. Eu não quero, porque eu me senti coagida na hora. As pessoas viram a confusão que aconteceu. Eu ainda tentei me redimir, fiz uma carta aberta pra ela. Mas ela não respondeu. Você fez várias cartas abertas já, né? Sim, sim. Porque é de uma época que, na verdade… Até na pandemia, eu acho que era mais o documentário, né. Onde você se explicava. Agora as coisas estão mais rápidas. Então acho que a carta aberta, ela já resolve o nosso problema. Entendi. Então você não tira pra Jordana? Não, eu não tiro a peruca pra Jordana. A Jordana, infelizmente, não volta a ser amiga da Blogueirinha. Não, não tirou? Alguém vai pegar aqui? Pode jogar. Gente, realmente, eu sinto… Mas pode extravasar, Blogueirinha, que é um lugar… Sim, sim. É a safe place aqui, tá bom? Ela pode extravasar aqui. Eu tô aqui pra defender minha convidada mesmo, porque… Safe place é tipo praça da… Safe place. Praça da salvação. Lugar a salvo. Sim, lugar a salvo. Praça das… Só pra meninas entenderem. Aqui é a praça da salvação. Agora você escolheu essa outra daqui, porque você falou que parecia com quem, Blogueirinha? Com a ex-amante do Neymar, eu achei parecido o cabelo, gente. Que história é essa? A franja aparece, a franja aparece. A franja tá bem bonita. Sim, a primeira ex-amante dele. A primeira? É, da primeira. De várias, chique. Tá. Você acompanha todas. Você já namorou algum jogador de futebol, Blogueirinha? Não, nunca foi concretizado o namoro. Mas sim, já tive um affair, sim. Um affair com um jogador de futebol. Sim. A gente sabe que jogador que é esse. Não que a gente é viado, não vai saber nenhum, né? Mas enfim… Que jogador que é esse? Esse conhece, porque ele participou já de um reality show. Já namorou, Blogueirinha também. Já fui casado, já. Casado com Blogueirinha? Tem um filho, como é que é? Sim, sim, ele tem filho, sim. Só que… né, eu não sou a mãe, tá? E ele não quis assumir um relacionamento com você. Não, mas não foi essa coisa toda de ter relacionamento, gente. Não foi isso, tá? A gente realmente teve um affair. Quem será que é? O chat tá dizendo. Quem será que foi o jogador de futebol? E eu tenho como provar, tá? Tem como provar? Tenho, tenho como provar. Gente, pode pôr na tela as provas. Não, eu tenho mesmo. Pior que eu tenho. Tem? Eu tenho, ele já me marcou já… Ah, ele já te marcou? Uma aplicação de 2018, é. Começou assim. Num hotel? Não, ele já me marcou num story já uma vez. Já me chamou pra gravar. O que tem a ver um jogador de futebol querer gravar comigo, ainda mais em 2018, né? É. Já, já teve. Mas também não quero falar quem é, tá? Mas gravar que tipo de conteúdo? Pra época, eu acredito que seja retoque de batom, de um gloss assim, sabe? Entendi. Levas batidinhas. Hum… Na época, eu vinculava muito a minha imagem como uma blogueira da maquiagem mesmo, né? E hoje em dia também, né? Você vai lançar sua linha de make, você tá… Sim, agora eu dei um tempo, né, uma pausa. Porque eu tô dedicando mais a minha carreira mesmo como apresentadora. Sim. Né, mas vai voltar sim, gente. Em breve vai voltar. E esse em breve é quando não tiver mais convidado e a gente não quiser mais. Que tá bem perto esse em breve, inclusive. Tá, você não quer revelar muito sobre o seu afé com o jogador. Eu não vou também te forçar aqui. Só pela audiência, que não é esse tipo de programa, tá bom gente? A gente respeita a convidada aqui, ainda mais quando é você. Vamos ver então quem que tá aí embaixo, que a gente não viu ainda, blogs. Quem será que tá aí embaixo? Ai, não acredito! Ai, gente! Gostou? Gente, eu não entendi, assim, por quê? E aí? Eu gostei, assim, é uma pessoa legal, uma pessoa querida. Nossa, que milagre, alguém que ela gostou. Será que a gente conhece? É alguém do cenário musical? É, eu acho que já foi. Hoje em dia não é mais tanto. Mas é uma pessoa super querida, gente. Um amor de pessoa. Um amor, um querido. Um querido? Sim, sim. A gente teve uma noite bem legal. Foi muito legal. Peraí, é o jogador de futebol? Não, não. Não, não é jogador de futebol, não ele. Mas você teve uma noite bem legal. Posso dizer então que é um boy? Sim, sim. É um homem, sim. Já é um homem, já. Um homem? Já é um homem, sim. Mas é uma pessoa super legal, eu gostei muito. Foi super prazeroso conversar com essa pessoa, conhecer mais o íntimo dela. Eu gostei bastante. Conheceu a família? Como é que é? Sim, é uma família que eu já conhecia antes dele, inclusive. Então… Teve uma relação mais próxima. Porque pra conhecer a família… Já, eu já tive uma relação mais próxima com a família dessa pessoa, sim. Que delícia! E continua com essa relação próxima ou ainda não? É, é próxima, sim. Até porque eles são uma figura pública. A família em si é uma figura pública, sabe? Então a gente tem essa relação… Eu faço ter também. Às vezes… É mais da minha parte, mas eu faço ter essa relação. Sim. Agora parei um pouco até porque, gente, é uma família linda, linda, linda demais. Sabe? Que eu até invejo, né? Porque eu sempre fui muito sozinha, né, Lori? Sim. Então sempre fui muito sozinha. Mas você sabe que você pode contar comigo, né? Será? É, fica aí a dúvida. Fica aí a pergunta. Será? E a relação dessa pessoa com a família dele também é boa? Eu não sei, porque eu nunca parei também pra perguntar essas coisas pra ele. Eu acho que a gente nem teve tempo de ficar também conversando muito disso. Sobre o que vocês conversam quando vocês estão juntos? Ai, a gente fala muito sobre o trabalho dele. Eu falo também muito do meu, né? Que a gente acaba caminhando pelos mesmos trabalhos, os mesmos jobs. Sim. Tô vendo seu olhinho brilhar, tá bonito. Não, gente. Mas não passa de um colega de trabalho. Deixa isso bem claro, gente. Por favor. Mas você não beijaria? Ah, não me atrai. Eu não sei se você mamaria ele. Amiga, é que eu não tenho critério também, né? Mas enfim… Você não, então. Não, gente, não. Se ele chegar aqui hoje… Se ele estiver ali atrás, com um buquê de flores na mão, querendo entrar aqui… Ereto, não. 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 Ah, pois eu que… Eu te empurro e sai correr. Não. Será que o chat já tá sabendo quem é? Ai, será? Tem muita gente dizendo um nome, mas eu acho que não é esse nome, não. Quem que tá embaixo, Blogueirinha? É, as pessoas erraram bastante. Mas a gente vai falar disso ainda, bora lá. Quem que tá embaixo? Você tira a peruca ou não tira? Eu tiro sim, eu tiro a peruca sim pra ele. Bora! João Guilherme! Sim, eu tiro a peruca sim pra ele. Gente, ele tava ali mesmo. Desculpa, João, pode ir embora. Tá bom que não rolou agora a mamassão aqui. Então vocês estão numa relação super gostosa, vocês dois agora. Sim, sim. Ele é um querido. Eu adorei fazer entrevista com ele no Dia Frente com a Blogueirinha. Eu acho que foi uma das melhores entrevistas pra mim. Foi muito rico, foi um aprendizado, eu acho. Foi muito rico. Ai, que bonito você falando isso. Sim, sim. Porque muita gente às vezes julga, né. Achando que tudo tem que ter humor, tudo tem que ter palhaçada. Ah, então foi sem graça. Não! Não, eu morri de rir. Eu adorei, inclusive, tá? Só que as pessoas às vezes também têm que entender o nosso lado sério, né. E eu também quero muito mostrar mais esse lado sério meu. E ele super entendeu isso, super compreendeu, né. Muita gente, ai, ele tava muito sério. Não, gente, ele é aquariano. Pessoas que são aquarianas geralmente são muito sérias, né. Elas pouco riam. Eu sou aquariana. Você é bem sério de poucos sorrisos. E muito talentosa, famosa, bonita e todos mamariam. Igual ele. Mas enfim. E eu vi que também, por esse fato que você tá trazendo que é dele ter sido talvez mais sério pra te ajudar a levantar esse seu lado pessoal. Ele também sofreu muito hate nas redes. Ele até se pronunciou. E você também se pronunciou. Você falou que tava pensando em dar um tempo das redes, inclusive. Sim, foi sim. Eu pensei em dar um tempo das redes sociais. Porque eu não acho justo, né. A forma que o Twitter me cancela. Eu não acho legal o jeito que eles falam comigo, né. Eu comecei a ter disforia nesse dia. Por conta do Twitter. O Twitter, ele me deixou bem mal. O Twitter é muito… Mas que bom que mudaram agora. Agora é ex. Tudo que aconteceu no Twitter ficou no Twitter, gente. Passou. Sim, sim. Nesse dia, eu tive disforia. Ainda mais depois que eu vi ele se pronunciando. Que é uma coisa que eu não quero que os convidados, né. Tenham que se pronunciar depois de uma entrevista tão gostosa quanto a nossa. Ainda mais depois que acabou a entrevista. Aí que foi onde eu gostei mais. Porque eu tava bem nervosa. Ele me acalmou. Ele falou, calma. E foi muito legal, sabe? Que ele falou assim pra mim, calma. Não fica assim. Eu falei, não. É ele. Sério, não fica assim. Eu tava nervosa, assim, tremendo. Aí ele falou, ele me deu um abraço. Ai… Que ele é mais alto que eu, né. Aí eu fiquei assim. Aí foi, ele fez assim. E eu fiquei muito sem graça. Que feliz. Eu fiquei muito sem graça, foi, amiga. E aí foi, sem querer, assim, sabe? Aham. Aí ele foi, ele pegou, assim, no meu queixo. Aí eu falei, não, para. Para. Ai, eu fiquei muito sem graça. Ai, eu fiquei muito sem graça. Foi lindo, então. Foi lindo, foi especial. Só que teve um momento que aí, onde ele abusou. Né? Aí ele fez assim em mim. Aí eu falei, olha, não faz mais isso. Eu não gosto. Não faz mais isso, João. Eu não gosto, tá? Aí ele foi. Desculpa, gata. Eu não faço mais. Aí eu saí correndo para o camarim. Aí quando… Isso não era no camarim, era onde, então? Isso era no estúdio ainda. No estúdio ainda. Porque não tinha mais ninguém lá. Não tinha mais ninguém lá. Aí eu saí correndo para o camarim. Quando eu fui para o camarim, ele pegou no meu braço. Nossa. Aí eu fui e virei assim, para ele. Aí ele foi, não fica assim. Eu vou te levar para casa hoje. Aí ele foi e me levou para casa. De limusine? Não, o carro dele é esporte. Ah. O carro dele é esporte. E aí ele me levou para casa. E quando ele te puxou, não rolou um beijo, não rolou nada. Você realmente não sente nada por ele mesmo. Não, não. Isso tudo foi na amizade, tá? Profissional. Foi. Mas pelo visto, ele que sente por você, hein, blogueirinha. Ah, gente. Eu não gosto também de levar para esse lado. Sabe por quê? Porque… Já é difícil um leteiro participar. Aí as pessoas vão querer ficar levando para esse lado, sabe? Sim. Então eu não acho bacana, entende? Mas tá bom, vamos sentar então. Vamos sentar. E a gente comenta mais algumas coisas que o chat está pedindo. Eu deixo aqui? Ai, vamos deixar. Larga aí, larga aí. Com carinho. Com carinho. Porque esse daqui foi um querido, né? Ah, foi legal. Ele foi muito simpático comigo. Esse daqui foi um milagre também, né? Vamos brindar? Primeiro homem que a gente comenta. É, primeiro homem. É o único que ela gosta até agora. Ai, um brinde, querida. Os momentos de amor de Blogueirinha aqui na DiaTV. Que delícia. Já tá sem gelo, né? Uhum. Se quiser trazer mais um pouquinho desse suco de maracujá. E a alta peruca ficou ali. Ali também, ó. Nossa, o que tá acontecendo? Blogueirinha, só no seu programa que a equipe entrega bastante. Nossa, você gosta de ficar sentada, né? É porque a gente fica mais bonita. Sim, eu fico sim linda sentada. Não, quer ficar de pé, a gente fica. Não, a gente fica mais um pouquinho. Vamos sentar um pouquinho pra também beber uma coisinha. Tem que enroscar aqui. Tem que… é isso, tem que sentar. Nunca pode estar confortável quando a gente quer estar bonita. Sim, sim. Esse é o segredo da TV, tá bom? Passar um iluminador no ombro também. Ai, eu acho que isso tá um antigo, mas tudo bem. É só porque você não passa, hein? Todo mundo ainda passa um iluminador no ombro, enfim. Quero lembrar vocês de usarem a hashtag LoreLive, gente. Lá no Twitter, que a gente só sobe. É, querida. A Blogueirinha tá trazendo muita audiência. Blogueirinha, a gente já tá batendo quase 90 mil pessoas. Que rir! Até elas riram. Para! Eu não posso conseguir 90 mil! Eu posso sim! I'm a star! Caramba, quase 90 mil, deixa eu ver. Quase 90 mil. Né. Tá indo ali? É que eu não sei contar muito bem. Mas é que juntando todos os canais da rede. Mais outras lives que não são a nossa, que estão acontecendo ao mesmo tempo. Todas as lives que eu já fiz, temos 90 mil. Amiga, é pouca coisa a mais. É pouca coisa a mais. Amiga, é pouquinha coisa a mais. Estamos ali, estamos ali. Mas eu vou pegar aqui um superchat. Tem lá na pastinha, que vou ver se eles separaram alguma pergunta que o povo fez. Tem um cabelinho assim na sua boca. Eu tô sentindo mesmo. Quer atirar pra mim? Puxando a minha raiz, enfim. Iriane Soares falou… Blogueirinha, qual foi a maior agressão? A jogada de mesa da Jordana… Da Jordana chocolatado? Ou a Mari Maria pisando em você, desmaiada, no seu próprio estúdio? É… Pra mim é bem difícil falar disso. Porque a questão da Mari Maria, eu tô tratando ainda, né? Isso, sabe? Eu tô fazendo… Na terapia. Pra passar esse trauma tudo pra mim. Porque realmente foi uma coisa que eu não esperava, eu nunca espero. Só que ali com a Mari, só tava eu e ela. Com a Jordana, ainda tinha mais gente. Pra te proteger. A Ana Clara entraria na frente pra me ajudar, eu acredito. Porque ela é muita amiga minha, né? Então acho que tinha mais gente ali. Agora com a Mari Maria, foi bem pesado. Porque não foi só a agressão também, foi a humilhação que ela fez. Todo o processo que teve, né? Não foi só uma xícara, sabe? Foi um vinho, foi uma taça de vinho, né? A gente já tava bebendo antes de vinho, antes de entrar no negócio. Então acho que a gente pesou a mão aí, entendeu? Ah, já tava bebendo. Já antes, já. Por isso que hoje a gente tá aqui na aguinha de coco. Porque vai rolar tapa daqui a pouco. Então a gente… O problema foi aí, quando ela insistiu pra tomar uma taça de vinho com ela. Só que não ficou só na taça, né? E aí quando chegou no estúdio, ela chegou toda alegre, falante. Falando um monte cheia de si pra mim. Ah, eu sou melhor… Cheia de si, então. É, e o que eu não concordo é ela querer falar. Ah, eu sou melhor que a Virgínia. Minha base é melhor que a da Whip, entendeu? Eu acho que são coisas… Mas ele não tá mentindo também, né? Eu não concordo, desculpa. Não concordo, não. Você tá usando a base da Virgínia hoje? Ah, tá. Ah, eu uso sim, eu uso no meu dia a dia. Tá, eu uso a base dela, porque eu gosto da base dela. Pra quê? Rebocar uma casa… Não, a base dela é boa, você usou também? Não, eu só passo um gloss quando eu venho. Não costumo usar muito também. Deveria você que quiser usar mais o rebocão. Eu gostei, eu gostei. Mas é lógico, né, gente? Fazendo uma preparação de pele, como toda base também deve. Porque ela não é a melhor do mundo, não, tá? Um monte de gente na época também reclamou. O recalque dela é que a Virgínia pegou o legado dela, né? E aí, meu amor, pra tirar o legado da Virgínia de base… Nossa, são anos. Porque a base da Mari Maria lançou o quê? 2018, 2019? Acho que sim. Né? Olha quanto tempo depois uma blogueira conseguiu tirar o legado dela. Então aí, ó, essa base vai durar por muito tempo ainda, gente. Eu falo isso pra vocês porque eu sou blogueira, tá? E vocês sabem que… Eu já falei pra vocês que uma base cancela as pessoas. Ih, complicado. Sim. Mas a gente falou muito aqui sobre macho, se não é Maria, se não é Maria e tal. Faz coisa horrível, gente. Muita gente ali… Não, estamos conversando como amigas, como mulheres. Como irmãs. Sim, sim, sim. Muita gente achou que você tava falando de um grande affair que você já teve. Que já foi exposto nas redes sociais. Eu sei que no começo da nossa vida da internet, a gente mostra mais. Nossa vida pessoal. Não, sim, exatamente. E você mostrou muito seu relacionamento com o TED. E aí, e você e o TED hoje em dia, como é que estão? Amiga, a gente não tá, né? Eu acho que foi um ciclo na minha vida, um ciclo que já se passou. Foi um ciclo bem corriqueiro, bem rápido até. Não demorou muito, sabe? Mas eu acho que foi uma coisa mais vendível mesmo, por conta da emissora que a gente trabalhava juntos, né? Era um relacionamento fake, é isso que você tá querendo me dizer? Digamos que sim, porque o TED não me atrai em nada. Gente, que mania, gente. Gente, você te atrai, Lorela? Ela vai falar você. Que tipo de homem te atrai? Gente, não é qualquer homem que me atrai, assim. Tem que ter um intelecto. Não, mas que tipo que é? Ah, o TED é burro. Tipo, um homem que me atrai? Tipo, Alexandre Nero. Entendeu? Entendi. Ahn… O Calvin Harris. O Calvin Harris? Nossa, bicha… Só o único nome que ela lembrou de um macho padrão foi… Tá, sabe? Sim. Pessoas assim… Me atraem, entendeu? E esse tipo de homem chega a dar em cima de você? Ou vem mais esses blogueiros querendo sua luz? Ai, sabe como é homem, né? Não pode passar uma menina bonitinha. Que eles já ficam como? É citado, né? É complicado. Eu sei bastante. Eu sou mais velha do que você, mas eu ainda causo esse tipo de efeito. Mas é mais vivida, né? Você já teve a sua época. Já, faz tempo que a minha época passou. Faz muito tempo, Jesus. Você já teve a sua época, né? Já. Ai, Deus. Deixa eu pegar aqui… Vamos fazer um brinde? Mais um… Nossa, ela tá bebedeira hoje, hein? Tá feliz, tá comemorando, né, o sucesso. Ah, eu tô comemorando o sucesso. Eu só tenho a comemorar, gente. Ó, ela depilou, hein, gente. Eu queria mostrar. Eu só tenho a comemorar, tá? Eu tô passando clareador também. Precisa? Ah, é sempre bom passar na virilha, passar nas partes íntimas. Você já fez clareamento anal? Gente, que pergunta indiscreta, nossa. Não, a gente tá falando de clareamento, é um tópico. Sim, eu já fiz a laser. A laser? Já, eu já fiz a laser. E foi horrível, porque eu peidei. Eu fiquei nervosa. Acontece, acontece. É porque queima um pouquinho, né? Então eu achei ali que é uma região sensível, que nunca foi tocado. Nunca. É uma região sensível, né? Nunca foi tocado. Ai, a minha região, minha filha, se fizer, eu não vou sentir nada. Já foi muito tocado, já. Eu vou ler aqui um comentário da Ana, que ela perguntou. Quero saber se a Blogs tira… Será que eu falo aqui, ou será que tem ali dentro? Vamos ver, eu vou perguntar aqui. Quero saber se a Blogs tira pra Boca Torta. Inclusive, se ela vai pra de frente com a Blogueirinha. Um beijo para as duas maiores da Dia. E aí, a Boca Torta. Quem é a Boca Torta? Contextualize a audiência. Gente, a Bia, tá? A Bia, né? Na época, ela se consagrou como Boca Torta pros íntimos. Porque quem via ela antes do ácido hialurônico, via que era a Boca Torta. E a Bia, gente, é uma querida. Eu não tenho nada contra a Bia, não tenho. Só que ela faz parte das blogueiras que causam muito. E gente, a gente não vê muitas blogueiras falando bem dela, né? Por que que eu vou falar? Mas você não foi convidada pra ir na casa dela recentemente? Sim, sim. Eu fui na casa dela, sim. E mesmo assim, tá aqui falando mal dela. Eu não tô falando mal, você que perguntou. Não fui eu, foi a Ana. A Ana que perguntou. Mas é isso, gente. A gente não vê muitas blogueiras falando mal dela. Quer dizer, falando bem dela. Mas então, você levaria ela pro de frente ou não? Olha, a gente já teve um caso, já que eu fiz o convite, sim. Lá naquela temporada, né, que a Anitta recusou. Sim. Aí ela foi a segunda opção. Sabe, só que aí ela não podia no dia da Anitta. Ela só podia na semana seguinte. Aí eu fiquei com raiva, não quis fazer mais naquele ano. Aí eu só fui fazer no ano seguinte. Tem alguém que já aceitou alguma coisa, assim, naquela época? Porque ninguém aceitou nada. Então, na verdade… Nossa senhora, quem tinha aceitado era o Edu e o Fi. Na época eles tinham aceitado. É o que sobra. É aquele que… Ele já era uma pessoa certa, assim. Eu sabia que ia. Então eles estão indo pra ir desde a primeira. Até hoje eles são essa pessoa. Desde 2020 eles estão pra ir. Aí só foram mesmo esse ano. Entendi. É difícil achar convidado. É. Por isso que aqui na Dia… E a gente conta muito com os amigos também, né? Pra poder crescer o nosso trabalho, sabe? Agora é super importante falar isso, né? Que eu falo mal, mas eu também falo mediano. E às vezes, gente, ninguém quer ir no seu programa, né? Ninguém quer fazer parte do projeto logo de… Ai… Acho que eu tô inventando. Não, mas às vezes ninguém quer fazer parte do projeto logo de início, sabe? De cara, né? Então a gente acaba contando com os amigos. E agora, quando as coisas estão dando certo, aí as pessoas voltam, né? Querendo participar. E a gente abaixa a cabeça. E aceita. E aceita. E a bichinha… Vai obedecer. Chique. Mas você sentiu, então, que teve um momento de virada na sua carreira aí? Você acha que foi desde o começo do De Frente? Ou o De Frente começou meio difícil e agora tá dando certo? É, é que assim, os primeiros episódios sempre são muito difíceis. Sempre, 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 sempre. E a temporada que você participou, que foi a primeira, né? Porque no ano anterior eu não quis fazer mais. Devido aos problemas que tiveram. Então, aquela temporada, assim, foi importante pra gente entender como que seria. E saíram vários memes, né? Assim, repercutiu da forma que dava. Porque era uma sala de podcast. E eu falava pra Dia em si, né? Pra investir nisso, pra criar uma TV. Eu sempre tava ali falando com eles e conversando isso pra eles. A ideia foi sua da TV, então? Ai, digamos assim, eles não fizeram a Dia TV depois que eu falei. Né? Assim, no momento que eu falei, não. Mas muita coisa, a gente vê que… É que você já tinha muita experiência na TV. Já tinha o feeling, né? E eu, principalmente, topei a participar desse projeto. Justamente porque eu já vim da TV. E eu sei que agrega pra emissora em si, que a Dia TV, sabe? Mas eu acho que aquela temporada foi super importante. Porque foi uma das primeiras entrevistas que eu fiz com a Mamacita. Com a Mamacita? E como é que foi conversar com a Carol? Ai, todo mundo queria que eu cancelasse ela. Queria que eu falasse a quantidade de seguidores que ela perdeu. Mas eu não ia fazer isso. Não. Eu não ia querer ficar ali em cima dela. Que se falassem de você também, né, amiga? Quantos seguidores você já não perdeu nesse tempo? Então eu não queria ficar falando isso sobre ela, sabe? As pessoas queriam que colocassem lá pra baixo. Mas eu não. Fui, levantei, reergui ela. Você que reergueu ela? Eu ajudei. Eu não posso falar que também só foi eu, né? Mas eu ajudei muito. E no caso, a segunda convidada foi a Karen. Karen? Bachini. Karen Bachini. E aí, pra ela já não reergueu. Não reergueu? Por que você acha que mudou isso? Uma você conseguiu reerguer, a outra não. É… Mas vocês estavam num evento recentemente juntas. Sim, a gente é amiga, nós somos amigas. Vocês são amigas? Nós somos melhores amigas, tá? Só que no caso da Karen, ela deu uma afundada ali com as minhas diquinhas que eu dei pra ela. Entendeu? Mas óbvio, né, já mudou, já voltou já. Entendeu, meninas? E meninas também tudo bom. E que dica você dá pra blogueiras que estão sendo canceladas? Já que você tem bastante experiência nisso. É que eu venho de uma época que o cancelamento nem existia, né, Loris? Mas vamos brindar? Vamos, ao cancelamento. Ao cancelamento. Tá acabando já. Tá, eles vão repor. Tá ali, ó, já tá ali. Já tá ali? Pode dar, pode dar. Vem aqui. Vem, filho, vem. Dá aí pra ele, que ele tem vergonha de aparecer. Ai… Não, não porque a gente precise. Mas enquanto a gente reabastece o copo, eu lembro vocês… Eu lembro vocês que com a hashtag Lorelaive, você pode ganhar 200 reais no Pix. Hoje, gente. Hoje tá valendo 200 reais aqui no bocão da vovó. Você só tem que adivinhar quantas florzinhas tem aqui dentro. E usar a hashtag Lorelaive lá no Twitter. Lorelaive, eu acho que tem, sei lá, 500 florzinhas. Você ganha mil florzinhas, um milhão de florzinhas. Coloca lá, quem acertar vai ganhar 200 reais no Pix. Voltando aqui já hidratadas. Um brinde, né. Um brinde agora de copo cheio. De copo cheio. Ai, é muito bom. Hum, delícia. Muito bom. Tava perguntando qual dica você daria pra quem tá sendo cancelada. Como eu disse pra você, na época que eu comecei, gente, o cancelamento não existia. Você criou o cancelamento? Não, foi a Pugli. Foi ela que criou o cancelamento, ela que trouxe o Covid pro Brasil. Não fui eu, não. Fatos, fatos. Mas na época, inclusive, a gente desativava o Instagram, desativava as redes, sumia. Mas parece que hoje em dia é mais você postar uma foto clingle. Sabe, mais sóbria, mais cling. E já tá tudo resolvido. Chique. As pessoas têm que ver essa mudança, entendeu? A mudança de fora pra dentro. Tá, é a mudança de fora pra dentro, querida. Então vocês vão pra uma floresta, entendeu? Pra um lugar meio ambiente, a natureza. Super importante, né. Então as pessoas têm que ver de fora pra dentro primeiramente. Pra depois ver que você mudou de fato. Com certeza. Sabe, então hoje em dia, eu indico não acabar com as redes sociais. Mas você mostrar que realmente mudou de fora pra dentro. Porque justamente é nessa hora que a rede cresce, né. Exatamente. Se você desativa, de que adiante ser cancelada. E depende muito da época, sabe, Loris? Porque eu acho que hoje em dia, a pessoa ganha muito mais com cancelamento do que tem a perder. Com certeza. As pessoas buscam cancelamento, né. Tem gente que busca irritar por conta do cancelamento, né. Cite uma pessoa. Você. Brincadeira. Eu tô com medo de ser cancelada aqui hoje, isso sim. Mas enfim. Não, não vai não. Você já foi cancelada e cresceu depois disso? É, demorou uns anos, né, até as pessoas. Eu acho que eu comecei a crescer de fato depois que eu lancei meu álbum musical. Que as pessoas viram que não era só uma menina bonita. Sim. Que tinha um talento ali guardado. Assim, eu fazia make, essas coisas. Mas as pessoas queriam ver algo além, queriam ver algo artisticamente. Eu acho que ali com o álbum que eu fiz de… Eu fiz cavalona, né, tipo… Músicas. Isso. Meu álbum Quem Me Conhece Sabe. Quente, você nem lembrava o nome do álbum. Chique. É como um filho pra você esse álbum. É, é como um filho pra mim. Ai, eu tô com calor, gente. Tá difícil, vamos tomar mais um pouquinho. Ai, vou tomar mais uma pra refrescar. Eu vou levantar e pegar mais peruca, vamos? Ai, eu vou também. Vamos. Ai! Que as perucas estão ali. Ai! Vamos ver. Tem poucas agora, hein. Eu acho que tem personalidades polêmicas aí ainda. Tem. Eu tô sentindo que essa aqui tem uma varinha muito polêmica. Muito polêmica, muito polêmica. Então, nesse momento, eu vou deixar essa daqui e essa pro final. Ai… Eu vou pegar essas duas aqui. Então tá, pega uma, eu pego outra. Você quer fazer de pé ou quer fazer sentada? Amiga, vamos ficar um pouco em pé, por favor. Vamos ficar um pouquinho de pé, por favor. É que eu fico feia nessa câmera de pé, tá? Ah, então vamos sentar, vai. Não vai me custar nada sentar. É, então vamos. Obrigado. Vamos sentar. A de franjinha, essa daí tá com cara de polêmica também, né? Ah, eu achei uma coisa mais Angel. Angel, chique. E a minha é mais senhora. Não, é uma coisa mais… qual que é o nome? Grisalha. É, global. Global, global. Descoloração global. Chique. Quer começar por essa ou por essa? Vamos por essa aqui? Bora, olha aí e diga se você tira ou não tira a peruca. E vamos descobrir quem é a pessoa. Blogueirinha, na Lore Live. Ah, eu não acredito. Hum… Ah, eu não acredito. Peraí, eu não tô conseguindo identificar. É que você é bastante botocada, mas você gostou ou não gostou? Não. Não gostou também? Não, não gostei. Aposto que é mulher. Tenho certeza. Ah, vamos lá. Você não gostou, mas você conhece a pessoa ao vivo. Teve o desprazer de… Teve o desprazer também, Loves. Eu tive o desprazer de conhecer essa pessoa ao vivo. É alguém do meio artístico? Pra mim, isso no que ela faz não é arte. Entendeu? É causar por besteira. Pra ser bem sincera, é uma pessoa muito errada, inclusive. Mas é que eu não quero… E são erros mesmo. Mesmo? É, mas que as pessoas fingem que não e passam pano. Queria ver se eu cometesse esses erros, se eu não seria cancelada, tá? Eu não cometi esses erros, não. Esses erros, não? Não. Até rolou um convite, eu fiquei tentada. Convite a cometer os erros. Mas eu penso muito no meu público em si. Eu acho que melhor não. Essa pessoa tem o seu número do zap? Não. Mas já teve? Nunca teve. Inclusive, até reclamou. Falou que eu sou uma pessoa super difícil. Você é? De ir pros eventos. Não é, né? Tendo comida, ela vai. Eu não sou difícil, é porque ela não entendeu que eu não queria. Entendi. Então ela é alguém que corria atrás de você, Blogs? Sim, sim. É uma pessoa que enche o saco nas redes sociais. Blogueira? Sim. Famosa? Vai de acordo de cada um, do seu ponto de vista. Já foi famosa? Digamos que ela seja, mas eu não acho que ela seja o que ela mostra ser. Ela é uma falsa, então? Não é… Não digo falsa, eu digo sonsa. Sonsa. Eu acho mais sonsa. Quer revelar quem é pra gente? Não. Vai ter que revelar, é o jogo? Mas eu não quero essa. Você não quer revelar quem é essa? Ou a gente revela no final? Eu acho melhor revelar no final. Porque essa daqui eu realmente não quero. Você não quer falar dela? Eu fico bem desconfortável. Vamos colocar ela aqui, então. Vamos deixar ela pro final. Tirar o copo daqui. Põe aí. Deixa essa pro final, então. O chat vai tentar descobrir quem é essa pessoa. Você acha que eu gosto dessa pessoa? Você conhece pessoalmente. Pessoalmente? Uhum. Da onde? Sauna… Da vida. Da vida, é banheirão, então. Quem eu conheceria no banheirão? Enfim, vamos pra essa daqui. Aquela dali, a gente descobre no final quem é a celebridade. Talvez a mais odiada por você até agora. Porque você já falou nomes de pessoas que você tem grandes embates aqui. E essa você não quer tocar no nome, é muito delicado, né? Pra mim, é. Então vamos nessa daqui. Espero que seja alguém que não te traga tanto gatilho. Posso tirar? Por favor, fique à vontade. Hum… Hum… É… Gosta? Eu gosto, sim. É uma pessoa que eu aprendi muito com essa pessoa. Homem. Se ela gosta, é homem. Se não gosta, é mulher. Não, não. É mulher, é mulher. É uma garota. É, é mulher. Eu aprendi muito com essa pessoa. No momento que as pessoas vão me criticando. Inclusive você, foi uma dessas pessoas que me criticaram. Mas como amiga? Não, não foi. Não foi como amiga. O que eu falei pra você, Nath? Foi como intrometida. Você… Era um sonho meu e você disse pra eu não correr atrás dos meus sonhos. Nossa, que merda. Mas talvez eu tenha dito que é a minha cara falar dessas coisas. Foi, mas foi. Você falou que eu não correr atrás dos meus sonhos. Mas eu persisti… E deu certo? Deu super certo. Peço desculpas, então. Sim, eu acho que eu amadureci muito com esse sonho que eu corri atrás, tá? Que bom. Que bom. Mas essa pessoa não tem nada a ver com esse sonho, não. Mas eu acho que na época ela foi importante pra mim. Pra eu até evoluir profissionalmente. Então essa é uma das pessoas responsáveis pelo boom da blogueirinha ser quem ela é. Não é tanto assim, não. Calma aí, também. Não é. Você nunca teve desavença com essa pessoa? Já, já tive. Ah, então é aí que a gente tá querendo chegar. Como é que passou de alguém que você teve desavença pra alguém que deu um conselho que você ouviu? Ah, e são anos sem se ver, né? Um distanciamento social na pandemia. Você não fez, mas ela provavelmente fez. Eu fiz também, tá? Eu e ela fizemos. Chique. Só que eu acho que foi importante pra mim esse distanciamento. Porque eu amadureci também, né? Anos se passaram até a gente se reencontrar. E quando se reencontrou, foi muita amizade, sabe? Que delícia. Foi um companheirismo que… De verdade, Lawless, eu nunca tive com você. Nunca tive com… Nem teremos. Se depender de mim, não vem aí. Eu nunca tive com você, nunca tive com o Edu, nunca tive com o Fi… E é isso, né? Dessa amizade que a gente tinha… É só o que tem. Dessa amizade que a gente tem, eu nunca tive algo tão forte quanto eu tive com ela. Porque eu acho que eu também nunca tive brecha, sabe? Eu nunca fui aceita, da forma que eu sou. Você acha que você não foi aceita por nós, Dadia? É isso? Como essa pessoa te aceitou? Não é Dadia, tô falando você, o Edu e o Fi mesmo, os três. A gente é Dadia. A gente é Dadia. Eu tô falando de vocês três mesmo, sabe? Você queria ser aceita por nós? Eu fiz. Em que momento você acha que a gente não te aceitou? Quando riram de mim. Eu peço desculpa, é que eu acho engraçado. É difícil. Mas quando uma pessoa não tá gostando e vocês continuam rindo, isso é bullying. E qual sonho eu disse pra você não correr atrás? É… Você falou com essas palavras. Amiga, não vai ser o intercâmbio não, fique em casa. Agora você trouxe um tópico bom. Além de você ter feito um intercâmbio que não aprendeu uma palavra, você também tem um programa de viagem aqui na Dia TV. Sim, sim. Como tá sendo isso? Então, esse programa de viagem foi criado, esse projeto, devido ao intercâmbio que eu fiz. Por que o intercâmbio não deu certo, você precisava fazer alguma coisa? Não, não. Porque no meu intercâmbio, né, eu queria levar o Brasil pro mundo. Então, eu viajei, eu aprendi muito viajando, né. E aí, o Rafa, ele viu… O Rafa que também me criticou muito, porque ele não queria. Porque pra ele, ele ia perder muito dinheiro se eu fosse pra fora do Brasil, né. Você é a mina de ouro do Dia. Imagina quem eu iria conhecer lá que eu fosse deixar a Dia, entende? Então, eu acho que pra ele isso foi muito difícil, ele também ter que aceitar. Então, qual foi a pergunta? Desculpa. Vou até tomar mais uma aqui. Muitas perguntas, eu também não me lembro. Qual era a pergunta, gente? Tá, vamos voltar. Eu te disse pra você não ir no… Não era o Sorteio no Brasil, amiga. Do Sorteio no Brasil, isso. Pode falar do Sorteio no Brasil. Tá cada uma em um universo aqui, né. Já estão as minhas bêbadas. E o que tem a ver com esse nome aqui? Nada! Nada! Mas é bom a gente puxar o seu programa, que tá precisando de uns views, não tá? Não, não. É um dos programas mais assistidos. Então podem parar de ver. É um dos mais assistidos. Tô falando de viagem, não de frente. Então é… Pra mim é… Amiga, você olha os números. Olha, eu não me apego aos números. Vai entrar na tela agora os números, comparando a todos os outros programas da Dia. Não, mas se a gente for parar pra pensar assim… Lógico, as pessoas ficam comparando de frente com o Sorteio no Brasil. E não é pra comparar, gente. Assim como a Xuxa falou. Pra não ficar comparando a carreira dela no Brasil com a carreira dela na Argentina com a carreira dela nos Estados Unidos. Eu também peço pra não compararem o de frente com o Sorteio no Brasil. Porque são propostas diferentes, são dias diferentes. E assim, dos programas gravados, é um dos maiores sucessos. Isso é o que você tá dizendo. E é por isso que eu vim com o umbigo tampado, sabe, gente? Porque eu sinto que realmente tem uma certa inveja, assim. das pessoas quando vêm direcionar o trabalho a mim. Porque, de verdade, vocês não conseguem ver mulheres no topo… Ela só criticou a mulher. Vocês não conseguem ver blogueiras no topo. E eu acho que esse, e de fato… Por não conseguirem ver blogueiras no topo, vocês me criticam. Mas eu tenho uma armadura aqui. Nossa, a sugestão foi de que você ficasse no Brasil. Pra quê, se você nem gosta de mim? A gente já tá indo pra um lado muito pessoal aqui. É, mas pra quê? Se você nem gosta de mim? Mas porque eu gosto da dia, eu sei que você traz dinheiro. E você indo pra fora, não aprendeu uma palavra de inglês. Eu aprendi sim, gente. Só quem já teve a oportunidade de fazer intercâmbio sabe o quanto eu aprendi. O quanto eu me doei, sabe? Só que as pessoas já querem ver o acerto. Elas não querem ver o processo. E você pretende voltar? Pretendo sim. Eu de frente acabando, eu volto… Eu volto pra Europa. Pra morar mesmo? Não, sim. Eu já morava antes e vou morar agora também. Na sua casa lá. Sim. Eu acho que tá pegando um pouco pesado agora. Vamos parar de falar das nossas desavenças. Ficou chato o assunto, né? Porque eu acho que… A audiência caiu um pouco. Né? Vamos revelar quem que tá aí dentro. Que é a única pessoa que você gosta. Que pegou essa pessoa pra poder falar mal de mim, do Diva Depressão e de todo mundo. Bora, tira essa peruca que tá acabando. Essa pessoa, pra mim, eu quero que ela saiba que ela foi muito importante durante um período na minha vida. E que eu sempre vou levar no meu coração. E, de fato, eu gosto dela e eu aprendi muito com ela sim, tá? Eu sei que tem pessoas que não gostam, mas eu gosto. E eu desejo todo o sucesso do mundo pra ela. E que ela alcance o mesmo sucesso que eu tô tendo, que ela também alcance na carreira dela. Não é muito, mas… Ana Clara! Sim, Ana Clara é uma querida, uma querida, uma querida. Né? Inclusive, meus fãs… Ai, quase que eu tô caindo aqui, gente. Tá tudo bem. Inclusive, os meus fãs estão pedindo muito, né, pra ela apresentar o BBB. E pra eu apresentar o Kat BBB. Olha, o Kat BBB é meio amaldiçoado. Você teria coragem? Gente, quando eu entro numa emissora, eu gosto de fazer história. Então, não sei qual seria a minha história lá. Mas se o Boninho te chamar, você iria? Eu tenho que analisar propostas. Porque hoje, eu acho que trocar o que eu tenho aqui na GiaTV pra uma outra emissora tá bem distante. Porque eu realmente aqui, eu sou tratada como… Uma celebridade. Uma celebridade, entendeu? Que é o que você é. Sim. Então, a Ana Clara, eu gosto muito da Ana Clara por isso. Porque eu aprendi muito com a Ana Clara. E ela me deu a mão ali no Rock in Rio. Ela viu que eu tava nervosa muitas vezes, sabe? Pra apresentar. E eu realmente, eu estava… Porque eu era uma menina na época também. Uma criança na época. E ela me ajudou muito, sabe? Com isso. Então, foi muito importante. E ela te incentivou a ir pra fora do Brasil? Ela me incentivou a fazer uma fono. Entendeu? E aí, eu comecei a fazer fono por conta dela. E não adiantou também. Já sabemos que não adiantou muito. Vamos pegar mais algumas. Antes, a gente vai fazer um brinde pra Ana Clara, né? Um brinde a Ana Clara, essa querida também. E quando que a Ana Clara vai lá no seu programa? Quando ela aceitar. Hum! Amizade é só de um lado, você acha? Como é que é? O que você sente? Ah, ela não tem tempo. Eu também tô tão sem tempo, amiga. Eu tô tão sem tempo ultimamente. Que realmente, eu super entendo ela, sabe? Uhum. Eu vou chamar ela no WhatsApp. Chique. Você tem? O quê? O WhatsApp dela? Eu não. Eu não sou global, né? Ah, sim. Eu sou meio esquecida, meio flopada. Só consegui ver um milhão agora. Como a primeira drag, eu pensei que fosse… Quem se importa com isso? Ninguém se importa. Você se importa. Você tem um milhão. Não sou drag cantora. Só se importam com drag cantora. É verdade, é. Será que você não tem que se adaptar ao mercado? Ai, amiga. Na idade que eu tô, eu não me adapto mais a nada. Não, chega. Me adapto a poltrona. Agora tá super rica, compra uma casa, né? O que mais você quer da vida? Ser feliz. Isso é o mais difícil. A gente tem tudo, mas não é feliz. E você também tá mudando de casa, né? Sim, sim, sim. Tá com inveja da minha, que é maior? Eu achei bem chato da parte da Karen. A Karen é a nossa arquiteta, né? Primeiro que você foi correndo atrás… Primeiro que você foi correndo atrás, depois de ver meu vídeo, né? Eu nem assisti o seu canal. Você foi, querida, você foi. Não vejo o seu canal, meu anjo. Linda, eu postei primeiro. Eu postei primeiro que eu tava fazendo um projeto enorme, incrível com a Karen. Enorme, sua casa é desse tamanho. Que projeto enorme você vai fazer? Pra que você quer casa grande? Você mora sozinha? Porque eu sou rica. Blogueira rica. Eu e nem animal tem, nem nada? Você quer o quê? Ai, eu tenho um namorado. Meu namorado leva o cachorrinho dele. Ah, tá. Tá explicado, então. Você tem animal? Não. Não? Não. É casada? Não. Não também? Não. Eu namoro, eu namoro. Sim, tanto que eu evito falar do João Guilherme. Aham. É aquele estranhamento, é aquele estranhamento. É, fica aquela inveja, na verdade. Fica. Mas você pretende, então, ficar na casa pequena. Não, não é pequena, minha casa para. Eu e minha casa é grande. Você não viu, não, o tour? Eu vi, mas tinha 15 minutos. É enorme. 15 minutos e a casa não pode ser grande. É que eu não tô vendo no seu canal você postando, fazendo nenhum update sobre… É porque também tem muita energia negativa, né. Também é. Imagina, a casa já é toda preta. É. Preta parece o cenário, gente. Eu já sou amaldiçoada. Eu, sinceramente, gente, eu achei pesado. Que cor você escolheu pra sua casa? Beige. Né, uma coisa… Beige. Clean girl. Clean girl. Uma coisa mais vanila. Vanila. Sim. Chique. Então eu escolhi essas cores pra minha casa, porque eu gosto de uma coisa mais clean. Ai, mas eu ter escolhido uma casa mais preta, mais escura, não quer dizer que não é clean. Não… É sofisticada, é mais senhora. Não, não é. Você entende que eu tenho uma pose de senhora? Vamos pegar as perucas, chega de falar de casa. Vamos falar… É, acho que você já tá estressada com a obra, né. Olha, tem só mais duas. Você já deve estar estressada com a obra já, pra não querer falar mais. É sempre assim. Estressada com os boletos da obra. É, né. Começa sempre assim. Vamos lá, temos só duas. Então não tem muitas pra gente pegar. Essas a gente vai comentar aqui de pé? Vamos comentar de pé? Você tá sofrendo um pouco, estando sentada. Sim, é porque eu tô de partilho, né. Você fez uma lipolédica, a gente sabe. Sim, sim. Exatamente. É isso que tá pegando? É sua lipolédica? Sim, eu tô de partilho também. Tá de partilho, lipolédia. Lipolédia e partilho. Ó, uma cintura. Tá linda, hein. Passa sua dieta pra gente, a dieta da beleza. Quê? Sua dieta de beleza. Ah, gente, não é uma dieta barata, não é? Não é difícil ter esse corpinho? Tem muito Ozempique. Ozempique é da barra, né. Não é barata, não. Não é barata pra poucas? Acho que eu vou vomitar, amiga. Ai, pode ser. Vomita aí, eu uso esse cenário também. Vomita ali atrás. Vamos lá, vamos pegar. Pega essa, eu já seguro essa. Eu vou ficar mais aqui pertinho, tá? Pra ficar mais… Prontal. Quer começar com a vermelha ou com essa daí? Eu vou começar com essa. Porque eu tô achando que essa não vai ser tão favorável a mim desde o início, né? Ih, você não gosta de ruivas? Não tenho o hábito de gostar de ruivas. Tudo bem. Uma cor que eu teria, por exemplo… No seu cabelo. Mesmo que no meu cabelo eu acho que fique bom com o meu contraste de pele. Mas eu não teria. Tá. Pode começar com essa, então. Meu Deus. Ah… É. Sorriu, mas seu sorriso também é maléfico, blogueirinha. Tá sorrindo porque gosta ou porque quer falar mal? Responde pra gente. Eu tô sorrindo, sim. Não vou mentir pra você. É uma pessoa que eu gosto, é uma pessoa que eu admiro e muito. Que me influenciou muito, me inspirou muito pra gravar os meus conteúdos lá fora. Hum… Conteúdo que você diz lá fora, lá na gringa, quando você tava lá na Europa. É, talvez… Tem muita gente, né, do Brasil que tem acesso, porque fica entrando nessas piratarias, né. Sim. Mas era um conteúdo que a maioria do Brasil nem tinha acesso. Era uma coisa mais lá pra fora mesmo, voltada lá pra fora. O OnlyFans? O que era esse conteúdo? É um conteúdo, mas não era OnlyFans, não. Sabe? E é uma pessoa que eu admiro, que eu gosto. Que sempre que eu posso, eu falo bem dela. E é uma mulher, tá? Uma mulher… Não, agora eu já percebi. Você é amiga da Ana Clara. Sim. Provavelmente essa daí é outra garota que tem a sua idade. Você não gosta das mulheres mais velhas, é isso? Não. Você tem uma rusga comigo, você tem uma rusga com Jojo. Não, não é isso. Acho que é porque eu me identifico com ela. Eu acho que é parte da identificação do nosso trabalho, do nosso pensamento de vida também. Sabe? Quando você pensa alguma coisa na sua vida. E que você leva aquilo fielmente. Então acho que ela também tem os mesmos pensamentos que eu. Nossa, coitada. Dessa menina que tá aqui. O mesmo pensamento dessa daqui é perigoso. Eu conheço ela. Você… Eu acho que não pessoalmente. Acho que é muito pra você. Ela é da família de alguém que a gente conhece aqui. So… Ela é de uma família famosa. Só um momento, deixa eu pensar. Desculpa. O programa é meu, não vem querendo também. Será que o pessoal do chat tá vendo? Tá vendo? Como assim? Vocês estão acertando? Eu tô sem óculos, eu não vou enxergar até ali. Mas tem muita gente… Não olha não, porque eles vão dizer. Será que tá? O povo aqui tá dizendo… São péssimas, gente. Pô, falando Jojo, tem 23. Mas a blogueirinha tem quantos anos, blogueirinha? 15 pra 16. Então, gente, é bem mais velha do que a Blogs. Gente, ninguém tá acertando. Ninguém tá acertando? Até porque não era pra estar nas principais. Tinha que ser todas as mensagens ali. Como assim? Ali, ó. Lá em cima tá escrito principais mensagens. Não, ali é do superchat, principais mensagens. O chat inteiro fica passando. Ah, é? Tecnologia. Você quer isso no seu? Ah, eu não sabia não. Eu queria isso no meu. Eu coloco sempre todas as mensagens. Eu coloco sempre todas as mensagens. É um pesadelo usar esse negócio. Ah, entendi. Mas é… Vamos voltar aqui, volta. Programa. A pessoa que tá aí é da família de algum famoso? Ela se infiltrou na família desse famoso. Hum… É uma interesseira, então. Então, que isso, gente? Não, você tá dizendo que ela se infiltrou. Eu não acho ela interesseira. Inclusive, é uma pessoa que eu admiro e que eu gosto. E que ela já tinha todo um legado antes de entrar nessa família. Hum, é alguém bem famoso, então. É alguém importante hoje, eu acho importante. Socialmente falando, ecologicamente… Ecologicamente? Temos aí, Gisele Bündchen, será alguém assim? Sabe, eu acho importante hoje, sim. Tá? Inclusive, revolucionou o mercado. Qual deles? O mercado da beleza. Olha… Ela revolucionou o mercado da beleza, essa pessoa aqui. Quer revelar quem é? Não, quero ver o chat primeiro, pra ver se eles acertaram. Será que tem alguém? Estão falando vários nomes aí. Tem alguém acertando? Tem, tem alguém acertando. Tem alguém acertando. Acho que agora eu fui bem… Tem alguém acertando. Acho que agora eu fui bem… Então, você considera essa pessoa uma amiga sua? Alguém que se inspira? Não é uma amiga minha ainda. Mas você quer que seja? É uma amizade que a gente tem muito a agregar, sabe? Muito chique. Ela vai ser convidada pro seu programa? Eu tô querendo, amiga. O convite vai acontecer aqui agora. O convite vai acontecer, sim. Ela precisa ser coagida, né? É aquela famosa dívida de jogo. Quem tem essa dívida agora é você. Eu quero que essa pessoa se sinta extremamente convidada pro De Frente com Blogueirinha. E essa pessoa é a… Eu sei que tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas… Virgínia. Virgínia Fonseca. Chique. É a Virgínia. Você já tentou entrar em contato com ela? Não tentei entrar em contato, mas eu tenho feito mutirões pra poder entrar em contato. E hoje o mutirão vai crescer mais ainda, porque todo mundo que tá aqui vai infernizar a DM dela. Será que as pessoas que estão assistindo essa live vão querer de fato… Agora chegando quase em 98 mil pessoas vendo. Agora aqui, elas vão ir lá infernizar. Caramba! E o que você perguntaria pra Virgínia? O que eu perguntaria pra Virgínia? O que ela achou do lançamento da base tão polêmica dela? E você acha que ela diria o quê? O que você quer que ela fale, na verdade? Amiga, isso aqui… Quer que ela chore? Não, mas a gente vai falar muito do trabalho dela. E a maquiagem dela é o trabalho dela, né. Então não tem como eu falar. Um grande trabalho. É. Eu acho que é um grande trabalho sim, porque ela mudou o mercado das maquiagens, eu acho. Mudar não necessariamente quer dizer que melhora, mas mudou bastante. Ah, eu gostei. É porque depende muito da pessoa, sabe? Eu, particularmente, eu gostei muito das maquiagens que ela lançou. Continua comprando? Não, porque eu ainda tenho. Eu comprei todas. Comprou todos os tons? Não. Eu comprei todas as maquiagens. Todos os produtos. Todos os produtos. Produto pra delineador, batom, todas as cores. Comprei a base. Comprei o sérum. Tudo eu comprei. Qual que você recomenda pra eu comprar? Ela não manda mesmo. O que você recomenda pra eu comprar? De verdade, eu recomendo pra você o sérum, o cleanser. Ela chama de cleanser, mas não é cleanser, tá, gente? É um sabão. É um sabão. Sério, não tem no Brasil. Eu nunca vi nada igual. É muito cheiroso. Fica aí a dica, então. São os meus favoritinhos. Pra quem quiser se intoxicar, podem buscar os… Mas enfim, então você é amiga dela, gosta dela. Eu sou amiga, eu amo a Virgínia. Um beijo e eu sempre a defenderei. Sempre é muito tempo. Vamos lembrar que sempre é muito tempo. Chegamos agora na peruca ruiva. Eita! O que que tem aqui na peruca ruiva? Mas calma, antes da gente ver essa daqui. Continue usando a hashtag LoreLive. Dizendo quantas florzinhas tem no bocão da vovó. Que hoje eu quero dar 200 reais, porque essas flores são feias. Não quero mais elas no meu cenário, tá bom? Hashtag LoreLive no Twitter, pra vocês usarem. Usa a hashtag aí, diz quantas florzinhas tem, ganha 200 reais. E também podem mandar suas perguntas e nomes, pra gente comentar aqui. Pode mandar no chat, pode mandar no Twitter, onde vocês quiserem. Quem que a blogueirinha tem que comentar aqui, que a gente ainda não comentou. Tem muita gente aqui ainda. Muita, tem duas perucas, mas enfim. Vamos pra essa daqui? Vamos pra essa daqui. Boa sorte. É, a que o Wise achei que fosse… Essa é bonita, essa é bonita. Vamos, blogs. O que será que tem aí embaixo? Tirando a peruca ou não? Ihhh! É, tinha melhor a gente até se sentar. Vamos sentar então, por favor. Blogueirinha pediu pra se sentar, porque o nome é pesado, gente. É. Um nome complicado. E antes desse nome, acho que a gente precisa fazer um brinde. Quer que eu segure pra você sentar? Vamos fazer um brinde assim. Vamos fazer um brinde. Vamos fazer um brinde. Porque precisamos encher a cara pra aguentar. A diária é na dia. Ah, que delícia. Uma delícia mesmo. Temos aqui um nome que você já falou, I. Ihhh? Que foi pesado. É, eu achei pesado. Assim, me deu até uma tontura agora. Mas você falou que tava disposta a realmente lavar roupa suja aqui. E falar de todos os famosos. A gente deu esse espaço pra você. Mas se você se sentir desconfortável, se tiver algum gatilho. Se for pegar seu lado emocional muito forte, a gente entende. Porque eu também não sou nenhuma mercenária por likes. Mas estamos subindo no Trending Topics, gente. E já estamos enquanto em primeiro? Já estamos enquanto no Trending Topics. Em primeiro, né? E estamos em terceiro ainda. Você deu uma flopada aqui, eu acho. Amiga, é que não veio a Pabllo, né? Se tivesse vindo a Pabllo… Se eu fosse a Pabllo… É, né? Acontece mesmo. Vai de drag pra drag, né? É de drag pra drag, querida. Mas vamos brindar as drags. Vamos brindar as drags. Chique. Aliás, qual que é a sua drag favorita? Nossa, minha drag favorita hoje? Que eu acompanho… Cuidado, hein. Cuidado que você vai convidar várias ainda. E elas vão ter que… Nossa, gente, que drag que eu acompanho. A Pabllo foi com Deus, então, né? É que depende muito. Hoje, sinceramente, você acompanha mais. Lorelai Fox. Acompanho todo o vídeo, de dentro pra fora ainda. Pra mim, é a drag… A melhor drag do Brasil. Você acompanha mais os stories ou o feed? Hum… É que eu tô num detox de redes. Então não tô acompanhando muito, tô num detox. Por quê? Por que não? Porque acompanhar a vida das pessoas, assim… Todo mundo tá dando tão certo, né? E eu tô aqui… Enfim, não consigo chegar no primeiro lugar num trending top, que tem sido difícil pra mim. Tô nesse detox, acho que faz bem. Nossa, mas o que você acompanhava mais? Era os stories ou o feed? Stories. Os stories, sério? Os stories. Eu sempre fui muito de feed. Você era fideira. Sempre fui, e sempre serei. Assim, de stories eu acompanho muito da VF. Da Virginia Fonseca? É, eu gosto. Mas não é drag. Ah, é, na verdade. É de drag, né? Nossa, você é fã mesmo da Virginia. E o que a Virginia faz que você gosta tanto, no dia a dia dela? Ah, eu acho que me entretém, isso é o suficiente. Eu acho que eu vejo na pessoa o que… Às vezes, as pessoas criticam muito a vida dos outros, né? E eu me sinto muito criticada. Por isso que eu tenho até essa certa distância. A Marlene Matos que falou isso pra mim, pra manter essa distância. Porque senão, as pessoas iam ter muito acesso a mim. Você já conversou com a Marlene Matos? Ela é minha empresária. Ela é sua… Essa é uma revelação bombástica que a gente tá tendo aqui. Aham. Desde quando a Marlene Matos te empresaria? Ela começou, de fato, a me empresaria mesmo. Foi quando eu tava na Europa, que era uma conversa. Hoje, antes de falar isso aqui pra você, eu já conversei com o Rafa já. Eu falei que eu não queria mais me empresariando, que eu preferia a Marlene. Porque eu gosto da Marlene, né? Ela criou a Xuxa, e eu acho que ela via em mim a Xuxa de hoje. A nova Xuxa. Entendeu? E você se considera a nova Xuxa? Eu não me considero, porque o meu público hoje, ele tá sendo ainda moldado. Mas eu já tô pegando esse público infantil. Que é essa fatia do mercado. É, eu quero. Então, tanto que hoje eu vim, ó, ó, meu cabelo aqui. Tá um presinho, tá uma franjinha, tá uma Olivia Rodrigo. Entendeu? Pra juventude. Qual conselho a Marlene te deu? Abri a câmera aqui, só pro pessoal ver. É, abre a câmera aí, pro povo ver, tá? Que ela enceba tudo essas perucas. Não lava isso, tá duro, vai ficar pra cima, assim. Tá bonita, Bia. Obrigada. Qual conselho a Marlene Matos te deu? É, pra eu não ser tão acessível assim. Porque eu acho que quando a gente começa a ser muito acessível, as pessoas começam a se desinteressar por você. Entendeu? Entendi. Então a Marlene me ajudou muito com isso. Então hoje eu sou muito grata à Marlene. Beijo, Marlene, eu amo você. Inclusive, tá de convidada também pro de frente. Olha, chamando a empresária pra fazer a entrevista. Essa entrevista vai ser bombástica, hein? Sim. Com certeza. É só bomba lá no de frente. É só bomba, amiga. No de frente é… Ai, ai… Olha aí, quem será que tá? Tô nervosa, vou até… Vamos fazer um brinde à Marlene. À Marlene. Grande Marlinha. Só foi uma olhada, só pra… É que já tá acabando, assim. O programa já tá acabando? Tem mais duas horas. É, o copo tá acabando. Não, tá acabando sim. A gente tem duas perucas pra revelar e ainda o bocão da vovó. Vamos ver essa daí. Eita, gente! Ai, que rapidinho! Você que quer seus programas curtos… Aliás, por que você quer seus programas curtos? Que era pra ser duas horas o seu? Porque hoje eu tô voltada muito ao mercado. E as pessoas, elas não consomem programas tão grandes assim. Por exemplo, o seu, as pessoas veem quando tá ao vivo. Mas depois que fica gravado, elas ficam vendo… Ainda mais você, né? Imagino que seja de dois a três minutos e depois fecha. Então, eu acredito que programas mais curtos, realmente… Assim como a Pabllo também faz com as músicas, né? Que as pessoas não aguentam ouvir músicas longas. E é se adaptar ao mercado mesmo, às novas redes sociais. E eu gosto muito de me adaptar sim. Câmera na Lores… Isso não é verdade. Eu falei que eu não queria trazer ela. Mas enfim… Você não acha isso, Lorelay? Eu não sei, não quero dar opinião sobre isso. As pessoas veem meu conteúdo sim, tá bom? Só mais um pouquinho da sua opinião, amiga. Cresce meu conteúdo sim. Só mais um pouquinho da sua opinião. Só não mostra o que tem aí, porque ninguém tá pagando. Porque eu não tenho publi aqui. Cadê uma publi? Traz uma publi pro meu programa. Ah, amiga… Quando que o meu programa vai ter uma publi? O dia que tiver, eu ajoelho aqui agradecendo. Tá bom, querida? O dia que tiver, vai ser isso. Porque você já chega toda cheia de publi, sei lá o quê. Mas não quero trazer assunto pessoal. Eu não cheguei, eu conquistei. Conquistou como? Você conquistou ou o Rafa conquistou pra você? E agora o Rafa ainda foi traído. Trocado pela Marlene Matos. Um brinde pro Rafa. Ai, tá geladinho. Uhum. Ai, que delícia. Foco! Um foco, vamos lá focar. Não sei se você vai estar focando. Não vai focar não. Mas bora lá. Quem é a última personalidade? E lembrando, gente. Lembrando a vocês aqui que tem a personalidade ouro. Que é o Golden. Aí você tem que fazer o Golden, sabe? E pintar isso aqui de dourado. Que é Golden. Tem a personalidade ouro, que é só no final. Segura aí. Porque tinha isso, né? O chapéu de ouro, não tinha? Sim, tinha isso. Cadê ele? Menina, que ele é da minha época, né? Vixe, se ele... Não falei? Ai, gente. É que eu não vi mais o programa dele, entendeu? Tá tudo pra ninguém mais ver. Ainda tem? Não sei, miga, se ele... Não sei. Mas enfim, vamos aqui agradecer. Obrigado pela inspiração, Raul Gil. E estamos aqui com a peruca. É que eu amava o tio Raul. Eu amava o tio Raul. Você também começou lá? Eu comecei lá. Aí ia falar uma besteira, aí parem. Não sei se ele tá vivo, parem. Não, ele tá vivo sim, né? Tá vivo sim. As fofoqueiras confirmaram ali, ela sabe. Ele tá vivo sim, então um beijo, Raul. Raul também vai ser convidado pro De Frente. Sim, sim, Raul. E você já está convidado pro De Frente. A gente espera o De Frente. Vamos ver quem é. Tira aí, vamos ver. É. Tem dez minutos. Ah, tá. Pode mostrar já? Não, você comenta primeiro pro chat saber se eles acertam ou não. É alguém que você gosta? Eu gosto. Por quê? Vou ser muito sincera com você, né? Eu acho que... Eu gosto principalmente porque eu acho que no início da minha carreira me ajudou muito, sabe? Uhum. Pera, quer que lia a ruta só de nariz? É. Pera aí, rapidinho. É água com coco. Água de coco tá... Ela volta um pouco, assim. Essa água fermentada... Volta que... Volta quente, sabe? Ai, ai. Vamos que vamos. Eles me ajudaram muito na minha carreira. Eu tenho muito a agradecer. Só que eu acho que com o desenrolado do que foi acontecendo na nossa amizade, eu não fui gostando. Eu acho que a gente foi se afastando com o tempo, sabe? Por inveja deles? Não digo que foi inveja, mas a gente tem personalidades muito diferentes, né? Nós temos signos diferentes, então isso complica muito. Qual o seu signo, blogs? Ah, eu vou falar, porque eu já cansei de inventar essas coisas. Capricórnio. 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 Eu penso muito lá na frente, sou muito à frente do meu tempo. Nem sei, eu falo um negócio aqui. Não deve ter nada a ver, né? Nada a ver, eu acho. Capricórnio. Sabe? Então, também sou de leão. Também é leonina. Também sou leonina. Ascendente é leonina? Sim, também sou pisciana. Também, pisciana é um lixo. Todos os animais do zodíaco eu sou, tá? Nem tudo é animal. Tem uns que é balança. É, mas o meu mesmo é virgem, eu sou virgem. Você é do signo de virgem. Virginiana. Não é, bicho. Virginiana adora trabalhar. É trabalhador, você não é virginiana mesmo. Não venha com essa, não. Então, acho que tipo… Essa questão de ser signos opostos, de terras diferentes. Eu acho que isso mudou muito também. E principalmente também, né? Eu acho que a gente acabou tendo alguns atritos. Rusgas. 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 Ah, a gente teve, mas hoje em dia pra mim tá tudo bem. Acredito que pra eles também tá tudo bem. Mas vocês se falam ou não? Quando é necessário, sim. E levaria no seu programa? Eu já levei. Ô, coitado. É que eu precisei já no segundo episódio, né? Já no segundo. Foi um desespero. Revela aí que acho que o povo do chat já tem opiniões. Acho que o pessoal já tá sabendo, né, gente? Bora, quem que é? Diva Depressão. Sim, sim. Inclusive, gente. Eu vou até falar agora uma coisa que é séria. É que o Edu tá respondendo no Threads… Threads, sim. E aí meu namorado veio me contar hoje isso. Respondendo fãs. Eu não tô acreditando que isso tá acontecendo, gente. Que meus fãs são do mundo inteiro, né? Então eles brigam muito por mim, né? Sim, eles te defendem. Eles me defendem, sabe? E aí, gente, sai um vídeo no canal deles que eles reagiram ao meu programa normal, gente. Todo programa de sucesso é reagido. É. Eu já reagi também em corrida, sabe? Então eles reagiram ao meu também. Reagiu mal. E eu não sei o que aconteceu aí, que falaram que o Edu falou não sei o quê. Que agora estão brigando lá entre si. Inclusive estão querendo que eu tire do grupo um menino que é do blog da Blogueirinha porque ele falou tal coisa. Gente, não precisem brigar. Ela gosta, tá bom? Não precisa brigar, ela gosta. Ela não vai tirar quem tá causando, ela vai colocar mais gente que causa. Gente, eu não vou tirar quem tá causando. Mas a verdade, vamos ser bem sinceros aqui, agora falando de verdade. Fora de personagem, fora de tudo. Você faz seu personagem. Você e o Edu não se dão bem, né? Não, sendo bem sincero. Porque a gente sente. Quando eu começo a ver um vídeo, uma coisa assim… Eu entendo que existe, tá? Ai, vamos ser amigo, porque a gente é blogueiro. Mas tem uma energia estranha entre vocês. É, eu acho que o problema mesmo começou com o bafabafo, sabe? A gente não deveria ter se juntado… Muito ego. Pra esse projeto, entendeu? Muito ego, sim. E ali é uma briga de ego muito forte, sabe? Um quer aparecer mais que o outro, um não aceita uma coisa do outro. Inclusive falaram que no último bafabafo tava chata, você concorda? Mas você tava mesmo. Ela tava jogada assim, ó, de braço cruzado, assim, ó. Eu pedi pra fazer de tarde, gente. Não era o horário. Amiga, ninguém queria estar ali. Eu tinha vindo… Eu fiz uma Lore Live de duas horas. Depois fui pra aquele inferno daquele negócio. Falaram que eu tava chata. Eu me achei super carismática. Falaram que eu tava chata, que eu lidei com um garoto… Mas aí você se pergunta por que te acharam chata nesse sentido. Eu não sei, gente. Mas eu não sei se eu também tava com um look mais evangelho. Carioca, né? É, e aí… Não. Não, não sou carioca. Mas aí qualquer gritinho, sabe? Qualquer berra, as pessoas já levam pra um lado. Aí começaram a falar, ah, blogueirinha tá muito estrela. Ela tá se achando demais. É, e gente, eu só tava ali. Eu só tava curtindo, entendeu? Eu só tava ali. Só tava ali mesmo, de corpo. Eu só tava ali. Já que tinha que estar ali, eu já tava, sabe? É isso, não tem nada demais. Eu não quero que meus fãs fiquem brigando. Eu não quero que meus fãs fiquem brigando, gente. Eu não acho legal, sabe? E o Edu tem dessa, gente, querer ficar respondendo. E não sei por que no Threads que ele foi responder isso. Porque lá ninguém vê. Ele achou que ninguém ia estar vendo no Threads. Mas sempre tem alguém que vê. Sempre tem alguém. Agora me dá essa e vamos pra final, tá bom? Será que alguém acertou o bocão da vovó, gente? Acertaram o bocão? Meu Deus, acertaram o bocão. Vamos… O quê? O quê? Acertaram o bocão. Acertaram o número… Ah, impossível, gente! Mas é que são milhares e milhares de… Pior que são mesmo. É? Milhares de pessoas. Pra subir no trem de top, que tem que ser. Já tá em primeiro? Não vai chegar, amiga. Você não entregou tanto entretenimento assim, quanto eu esperava. Já chegamos em primeiro em outras vezes. Hoje não foi o caso, amiga. Infelizmente. Mas sabe o que aconteceu? A pessoa ficou muito abalada por conta dessa briga com o Edu. Mas só foi no final. Soltaram a minha mão, soltaram a minha mão. Não, já tá rolando já há dias, já. Isso aí, eu acho. Ah, sim. Enfim, eu queria falar isso publicamente, né. Porque eles têm que ouvir o que eu acho, o que eu penso. Mas é uma briga de anos que já vem aí. Tanto é que você não participa mais daquele reality que eles promovem, Corrida das Blogueiras, você tá… Eu não sei por que você ainda participa. Dívida de jogo. Estou dívida de jogo. Imagina o dia que você falar que não quer mais. Amiga, e se eu te contar que… E se eu te contar que você já falou… Conversa no off, mas enfim, tem contratos e tal. Mas vamos fazer um brinde ao Corrida. Mas vamos fazer um brinde ao Corrida das Blogueiras, que inclusive está com as inscrições abertas. Se você tem um ego extremamente inflado, uma personalidade louca e faz o mínimo de maquiagem e se acha blogueira, se inscreva no Corrida das Blogueiras, que ainda dá tempo, gente. As inscrições estão abertas. Está o site aqui embaixo, porque vai ser muito babado. Vocês lembram da edição do ano passado? Esse ano vai ser mais louco ainda, que vocês já entenderam o mood que vai ser. Não teremos a participação da Blogueirinha. O que é um motivo a mais pra participar, entendeu? Vai ser ótimo. E eu estarei lá, gente. Você viu que eu tirei uma carta, né? Você tira… É, querida. Eu não aguento com essa carta, gente. Eu não aguento com essa carta que eu tirei, sabe? Foi pesado. Foi pesado. Eu não deveria ter tirado carta. Essa daqui você já viu. Você já falou que era a pior de todas. E que você queria aguardar pro final. Porque você tinha uma bomba pra revelar. Caralho, eu não falei isso não, amiga. Ai, amiga Inventa. Vamos nessa bomba que você tem pra revelar agora. Porque a gente tem de programa, a gente tem dois minutos. Que isso, gente? Que isso? Homem, eu não dou um horário pra terminar, não. Você quer terminar o quanto antes? Você não deixa o programa rolar. Você sabe que você tem essa forma aqui na gira, amiga. É, não sabia, não. Nossa, como a fofoca corre, né, aqui. Uma coisa que era pra estar no camarim. Vamos lá. Vamos lá. Não era uma pessoa que eu queria tirar naquele momento. Foi difícil. Entendeu? Mas é porque, pra mim, foi uma das piores coisas que aconteceram pra mim. Esse ano, tá? Foi esse ano. Foi muito pesado. Foi muito pesado o que aconteceu. Não é legal. Inclusive, eu queria alertar o pessoal de casa também. Que isso daí, gente, tem que ir pras novelas. Tem que ir pro Jornal Nacional, pra Rede Globo. Não só ficar aqui na dia. Porque isso não se faz a ninguém. Tem um 190 pra ligar também, gente. Do quão da importância que tem, tá? E... Tem um 190. Porque isso é crime. Não, isso é crime. Isso é crime, tá? A mobilização que os artistas estão fazendo hoje, por conta... A greve nos Estados Unidos vem daí, os roteiristas e atores. A greve já tá vindo pro Brasil. A greve já tá vindo pro Brasil, já. Porque isso, sim, é uma falta de respeito. Isso, gente, não aceitem qualquer tipo de agressão. Isso não se faz com ninguém. Ninguém merece ser agredida. Por mais... Essa pessoa pode ter falado o que for. Mas ela não merece ser agredida. E essa pessoa hoje, ela tá colhendo o que ela tá plantando. Tá? A Nicole me defendendo. A Pabllo Vittar me defendendo. E todo mundo fazendo multirão, sim. Bruna Marquezine. Eu quero que me defenda, sim. Tata Werneck. Eu também quero que faça greve. João, meu amigo, também, por favor, faça greve. Christian Figueiredo. Eu sei que agora você não tá num momento legal, mas faça greve. Por favor, gente. Eu preciso da ajuda de vocês pra que a gente pare com isso. Agressão física não é brincadeira. É coisa séria. E essa mulher, sim, é uma agressora. Ela me agrediu, essa canibal. É isso que ela é, uma canibal. Posso revelar? E essa pessoa é... A Mari Maria. Meu Deus, Blogueira. É a Mari Maria. É a Mari Maria. Eu te entendo, eu te entendo. Tá? Ninguém merece passar pelo que eu passei ao vivo. Não interessa, você pode ser a convidada que for. Se eu pego e te jogo uma coisa dessa na sua cara, um negócio que tinha vinho tinto. Não era uma coisa quente? Tinha vinho tinto quente, era quentão. Tinha quentão ali. Ela jogou quentão. Agora você imagina, nos seus olhos, aquele quentão no teu olho. Era quentão. Fez você desmaiar, você que já vem de um infarto. E aí... Ela já é uma bichinha infartada. Gente, a Mari Maria realmente... Ela se mostrou uma pessoa que a gente não conhecia esse lado dela. Sem escrúpulos, é isso que ela é. E sim, eu não tiro a peruca pra Mari Maria. E assim, gente, eu quero que ela vá presa. Porque é a cadeia que ela merece. Ela tem que ir presa! Meu Deus, blogueirinha. Meu Deus. Momento tenso aqui, mas que bom que você colocou pra fora. Ai, amiga, eu me senti muito melhor agora. Muito mais confortável, sério. Obrigado por compartilhar isso comigo. Eu sei que a gente tem nossas desavenças. Não, mas... Que nunca seremos amigas. Também nem espero isso da gente. Não, mas é que a gente se entende, sabe o quanto isso é sério. Entendeu? E é uma greve que eu quero mobilizar o país, sim, pelo que teve. Eu quero muito uma greve também. E eu quero, sim, que ela tem que ressarcir... Tô querendo uma greve faz tempo. Ela tem que ressarcir os danos que eu tive financeiros. Sim, amiga. Tá? Sim, eu vou... Vou chamar ela aqui também pra dar resposta. Um brinde à greve. E tuto pom. Vamos ver o que termina primeiro? O quê? Vamos ver o que termina primeiro? Nossa, eu não vou ouvir assim, eu vou vomitando daqui. Realmente, tá muito pesado aqui o clima. Mas eu acho que a gente precisava trazer esse recado pra nossa audiência. Peso, mas foi necessário, foi necessário. Foi necessário. E fica aí o pedido de mobilização de grandes celebridades que a gente tem aqui. Você fala o nome de Bruna Marquezine, que também vai no seu programa em breve. Né? Quem mais você falou? É. Tata Werneck, que também já tá pra ir no seu programa. Sim, o Thiago Leifert. O Thiago Leifert a gente não quer, mas se for, é uma audiência que chega. Inclusive, eles já estão todos entrando em contato. Eu vi que no Twitter eles estão movimentando muita hashtag agora. Assim, nessa greve. De todo mundo tá do seu lado, Blogueirinha. E a Dia TV também tá. E é super importante ouvir isso de você. Que bom, que bom. De quem não esperava nada. Que bom. Não pode esperar mesmo. Mas agora a gente vai revelar quem ganhou os 200 reais aqui com a vovozinha. Temos aqui, ó, o bocão da vovó. Temos muitas florzinhas feias. Deixa eu tirar daqui pro povo ver direito, ó. Temos aqui muitas florzinhas. E vocês twittaram, twittaram, subiram a hashtag duas semanas consecutivas. E nós conseguimos o número ideal que tem aqui, o número exato, gente. Temos pra pôr aí na tela quem foi a grande vencedora. O vencedor que fez o palpite correto. Temos aí, olha só. Talita Barribergues. Caraca! Hashtag Lorelai Vovózinha tem 937 flores feias. Nossa, foi muito mais do que eu pensei que você pensou. Eu falei e geralmente é muito mais. Gente, eles contam mesmo? Amiga, é que tem muito, tem muito. Eles amassam, né? E a resposta tá aqui dentro, ó. A resposta tá aqui dentro. Duas semanas que esse envelopinho já tá aqui chorando. Temos aqui, ó, 937. Caraca! É, querida. Gente, esse treco faz volume. O bocão da vovó é guloso. Cabe muita coisa ali dentro, blogueirinha. Cabe muita coisa. E a equipe da DiaTV vai entrar em contato com você aí no Twitter. Pra você não perder esse dinheiro. Se você perder, você é burra. E me ajuda também, que eu não gasto com isso. Blogueirinha, obrigado por esse momento. Ai, eu que queria agradecer o convite. Por essas revelações. Olha, vou te falar uma coisa. Você foi o primeiro programa da DiaTV que eu vim. Olha, provavelmente o último. Mas eu fiquei sabendo dessa sua história toda. Porque eu li sua entrevista pra Folha, eu acho. Pra Folha de São Paulo. Daí eu falei, vou chamar essa menina. Que ela precisa ter esse momento de falar as verdades dela. Eu não tive com quem me abrir, acredita? Mas agora nós somos mais amigas. Sim, e eu quero muito ir pra sua casa pra gente continuar essa conversa. Não vamos exagerar. Vamos ser amigas daqui de camarim. Vamos ser amigas, assim, de trabalho mesmo. Mas eu poderia te contar muito mais se eu fosse pra sua casa. Eu também não tenho interesse, tá bom? Quem sabe numa próxima oportunidade. Obrigada, Blogueirinha. Sim, sim, sim. Muito obrigada pelo convite, gente. Um beijo pro público. Todo mundo assista de frente com Blogueirinha. Me siga nas redes sociais. Também só tem no Brasil toda sexta, às… Oito horas da noite. As horas da noite. E é isso, gente. E fiquem com a mensagem do programa Mais Sororidade, é claro. E é nessa que eu vou. Tchau, pessoal! Tchau, gente! Tchau, gente!